Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a presente sessão. Ponho em votação a ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata, passamos à pauta. Com o processo 16.286, que tem como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Tratos altos da pressão de contas da Secretaria Estadual de Saúde, SESAC, e do Fundo Estadual de Saúde, Fundes, Exercício Orçamentar e Financiamento de 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, viada ao Tribunal de Contas, conforme estabelece o artigo 61, inciso 2, da Constituição Estadual, o artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar, 38,93, e o artigo 6, inciso 2 do Regimento Interno. Caminhada a documentação da FAF, essa pela primeira IGCE, relatório preliminar de análise técnica de folhas 498,517, constatou as seguintes irregularidades dos pontos. A. Divergência de R$ 83.970,22, a menor nos extratos, quando confrontado com o saldo do balanço financeiro, item 6.1. B. Divergência de R$ 190.301,45, demonstrada na tabela 4 entre o saldo nos extratos bancários e o extrato conciliado na contabilidade, o qual se trata de depósitos automáticos pelo banco, devendo a SESAC encaminhar os extratos referentes ao mesmo demonstrado, se tal operação já foi concluída. Imagina. 6.1. C. Divergência de R$ 443,00 entre o somatório do valor encontrado no GRP e o relatório de baixa no período, como informado da DVP, item 7.1.1. D. Divergência de R$ 22.736.343,67, entre o saldo para o exercício seguinte da conta Bens Móveis apresentada no balanço patrimonial, folhas 368, volume 2, anexo 14, e o valor constante no relatório de inventário geral extraído do sistema de IRP, folha 461, volume 2, item 7.1.1. E. O motivo da divergência de valores apresentados nos relatórios analíticos e sintéticos no bucharifado, item 7.1.2. F. Divergência de R$ 363.970,52, entre o valor informado na conta, construção e aquisição de Bens Móveis, fecha aspas, na DVP, folha 370, volume 2, quando confrontado com a soma dos relatórios de liquidação de impenso de direitos do sistema Safira, folhas 452,456, volume 2, item 7.1.3. G. Divergência de R$ 606.819,95, entre o informado em aspas, restos a pagar, fecha aspas, e o valor constante no sistema Safira, relação de empenhos a pagar, folha 460, volume 2, item 8. H. Inconsistências encontradas nos itens 1 e 3 da tabela 10, item 10.1. I. Divergência de R$ 413.676,68, entre o demonstrativo das obras contratadas, em parênteses, em andamento e paralisada no exercício, folhas 370, o nexo 3, fecha parênteses, e relatório de liquidação de empenhos no exercício, folhas 452,456, volume 2, item 10.1. Além das irregularidades apontadas, foram também detectadas inúmeras outras falhas, constantes no relatório da DAFO, que a gestora deve corrigir quando citada. 3. Citada por via eletrônica, a senhora Sueli de Sousa Mello Costa, secretária de Estado da Saúde à época, as folhas 1.521, aliás, desculpe-me, 521,524, essa solicitou dilação de prazo por mais 15 dias, folhas 5,2,5, que lhe foi concedido, a partir do término do prazo anterior, tendo a mesma apresentada defesa, que foi acostada aos autos, as folhas 531,538, mais documentação complementar de folhas 539,547, de forma tempestiva, conforme o certidão da Secretaria das Sessões, a folha 548. 4. Caminhado o processo a DAFO para análise, essa em relatório conclusivo de análise técnica de folhas 550,560, ratificou a conclusão anterior, enumerando alguns itens, como os dois pontos. A, ausência de documentos que comprovem a regularização dos valores de R$ 3.051.142,17, referentes a créditos a contabilizar e avisos a lançar, respectivamente. A ausência de documentos que esclareça a divergência no valor de R$ 83.970,22, entre saldo para o exercício seguinte, balanço financeiro e valor apurado através da análise das conciliações bancárias. Basta ver o sub-item 2.1 do relatório da DAFO às folhas 550, barra 551. B, ausência de documentos que esclareçam a divergência no valor de R$ 443,00, entre o valor apresentado na conta, desincorporação, DVP, e o montante resultante da somatória dos valores apresentados no relatório de baixa e no relatório de depreciação. Transferência entre os GES, A ausência de documentos que esclareça a divergência de R$ 22.736.343,67, entre o saldo apresentado na conta, bem-movem, BP, e o montante apresentado no relatório de inventário geral. Basta ver o sub-item 2.2 do relatório sub-administral. C, a ausência de documentos que comprovem que o valor de R$ 1.371.236,55, referente à divergência entre a conta, o bucharifado, BP e o GRP, que já teve seu lançamento devidamente realizado no RPG Vida, em sub-item 2.3 do relatório já mencionado também. Além das irregulares apontadas, existem algumas ainda que a gestora deve corrigir quando citada, imagina de novo. 5. No entanto, em busca da verdade real dos fatos, citamos novamente a gestora, as folhas 5.65,5.67, e essa solicitou de dilação de prazo por mais 15 dias do que lhe foi concedido, tendo apresentado novas justificativas de forma tempestiva, as quais foram acostadas aos autos as folhas 571,578, conforme certidão da Secretaria das Sessões, folhas 579. Seis, em tempo, foram ainda acostadas aos autos a documentação de folhas 582,592, que encaminhando a DAFO, essa emitiu relatório conclusivo de análise técnica de folhas 595,662, mantendo a irregularidade das referidas contas. Gabinete do Ministério Público de Contas, expostou ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo de Lima, se pronunciou o nome feito às folhas 606,619. Recebi o presente feito por distribuição em 28 de abril de 2014, e após a instituição devida, retornou ao meu gabinete em 22 de abril de 2016. Esse é o meu relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Senhor presidente e demais conselheiros e conselheiras, como visto, é a prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde e também do Fundo Estadual de Saúde referente a 2011, tendo como responsável a senhora Sueli de Souza Mello da Costa, encaminhadas tempestivamente à corte. A área técnica identificou impropriedades na gestão financeira e patrimonial do órgão, assim como inconsistência no demonstrativo de obras contratadas no exercício e falhas formais na prestação de contas, como a ausência de assinatura da gestora e do profissional de contabilidade, e a não separação entre as contas da Secretaria e do fundo referenciado. Citada a gestora, houve apresentação de defesa. No entanto, a DAF manteve todas as irregularidades inicialmente apontadas e ainda acrescentou a necessidade de esclarecimento sobre divergência de R$ 3.051.142,17 e R$ 330.549,50 referentes a créditos a contabilizar e avisos a lançar, respectivamente, que se encontravam pendentes de confirmação. Atendendo a citação, a gestora trouxe aos autos esclarecimentos de folhas 571 a 578. Em análise conclusiva, a primeira IGCE considerou que as impropriedades da gestão financeira e patrimonial não foram completamente esclarecidas, restando as seguintes pendências. Diferença de R$ 26.194,83 entre o saldo das disponibilidades, informado no balanço financeiro, e o encontrado nas conciliações. Dois, divergência de R$ 443,00 entre o valor apresentado na demonstração das variações patrimoniais e o montante indicado no relatório de baixa e relatório de depreciação de transferências entre unidades. Três, diferença de R$ 22.736.343,67 entre o saldo da conta de bens móveis, do balanço patrimonial e a informação do relatório de inventário geral. E quatro, divergência de R$ 1.371.236,55 entre a informação do almoxarifado e o somatório do estoque retroativo. O relatório técnico indica também as seguintes falhas formais como ressalvas das contas. Cinco, a ausência de profissional contábil responsável pela elaboração dos balanços. E seis, envio em conjunto das prestações de contas tanto da SESACRE quanto do fundo. Ao final, a DAF sugeriu que as contas fossem julgadas irregulares, com débito de R$ 26.194,83 a cargo da gestora e combinação de multa, conforme o artigo 54, combinado com os artigos 89, itens 2º e 3º, todos da Lei nº 38. Quanto à diferença de R$ 26.194,83 entre as disponibilidades e o valor encontrado nas conciliações bancárias, a gestora não apresentou nenhum documento ou justificativa capaz de esclarecer o apontamento e surgindo a necessidade de recomposição do erário. Também não foi juntada a documentação hábil a comprovar os valores lançados como créditos a contabilizar, mais de R$ 3 milhões, e avisos a lançar, mais de R$ 300 mil, conforme apontado as folhas 505 e 506, caracterizando grave infração à norma legal ou infringência ao artigo 103 da Lei nº 4.320, à medida que o balanço financeiro não retrata com exatidão o fluxo de caixa do órgão no exercício. Registre-se nesse ponto que as conciliações de estratos bancários encontrados pela gestora, digo, encaminhados pela gestora com sua defesa, sanaram apenas divergências referentes aos valores de depósitos não tomados da ordem de R$ 190.301,45, conforme observado pela área técnica. A respeito das irregularidades apontadas nas contas patrimoniais, é preciso reconhecer que a jurisprudência desta Corte considera a divergência entre os relatórios de bens patrimoniais, de amuxarifado e demonstrativos contábeis, apenas falhas formais, que não importam a reprovação das contas, nem imputação de débito, quando ausente demonstração de prejuízo ao erário e dentro de prazo de ajustes, se não se referir das contas. No caso vertente, as divergências entre a desencorporação da demonstração das variações patrimoniais e o valor do relatório de baixa e relatório de depreciação, entre o saldo apresentado na conta de bens móveis do balanço patrimonial e o montante informado no relatório de inventário geral, bem como entre o montante informado na conta amuxarifado e o somatório do estoque retroativo, caracterizam impropriedade contábil quando considerado o prazo concedido para a atualização do inventário de bens móveis, que seria até o final de 2013, conforme decretos estaduais 4983 e 4984. Ante o exposto, considerando a referida jurisprudência, este MPC opina pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas da Secretaria e do Fundo de Saúde referentes a 2011, tendo como responsável a senhora Sueli de Souza Mello da Costa, com base no artigo 51, item 3º, letras A e B, da Lei Complementar 38, com a devolução de R$ 26.194,83, ao Tesouro Estadual, conforme o artigo 54 da mesma lei e aplicação de multa nos termos dos artigos 88 e 89, neste caso, item 2º, ambos da Lei Complementar 38, é o parecer da colega Anelena. A palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente, e prossigo ante o exposto voto 1, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Secretaria Estadual de Saúde, SESAC, e do Fundo Estadual de Saúde Fundes, Exercício Orçamentário e Financeiro 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, com fulcro do artigo 51, inciso 3, alíneas A e B da Lei Complementar Estadual 38, em face da omissão no dever de prestar contas e de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial. 2º, pela condenação da senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, a devolver ao Tesouro do Estado do Acre a importância de R$ 26.194,83, no termo do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38, mais 93, correspondente à diferença entre o saldo das disponibilidades para os exercícios seguintes em formato do balanço financeiro e o valor encontrado nas conciliações bancárias. 3º, pela aplicação de multa acessória à senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, 10% sobre todo o valor a ser devolvido no montante R$ 2.619,48, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38, e, finalmente, 4º, pela aplicação de multa acessória à senhora Sueli de Souza Mello da Costa, secretária à época, no valor de R$ 7.140,00, com fulcro no inciso 2º do artigo 82 da Lei Complementar 38, em face de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar, também de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento feito, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu acompanho o voto. Se viu o esforço enorme da gestora para conseguir justificar esse valor, e baixou bastante, mas, por algum motivo, no final, algum número ainda não conseguiu bater, e acredito que na fase recursal consiga chegar lá. E, nesse sentido, acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Analu Maria. Com relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Que passamos ao processo agora. É 17.428. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto. A quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O nome do procurador Maricécio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata os autos da pressão de contas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2002, 12, desculpem-me, de responsabilidade do senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente da época, encaminhado tempestivamente a sexta corte, em 2 de maio de 2013, conforme estabelecido em Resolução 62 de 2008, Lei Federal 4.320.64 e Lei Complementar Federal 101.2000. Caminhada da FOES, em relatório preliminar de análise técnica de folhas 88,122, constatou as seguintes irregularidades, dois pontos a. Exercício de função privada incompatível com a função pública desempenhada na qualidade de diretor-presidente do Instituto, fundamentado no artigo 160, inciso 10 da Lei Complementar Estadual 32,93, subito em 4.1. b. Ausência de fichas financeiras dos dirigentes da instituição e a cópia do ato de fixação da remuneração dos administradores e membros dos conselhos, conforme dispõe o item 4, anexo 6 da Resolução TCE 62,008, item 5. c. Omissão na informação a respeito do profissional da área contábil, exigido, inciso 10 do artigo 7, da Resolução TCE 62,008, bem como a ausência de assinatura do profissional da área contábil, onde os demonstrativos contábeis e financeiros estão em conformidade com o que preceitua o artigo 11 da supra mencionada resolução e contrariando o artigo 4º da resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 560,008,3, item 4. d. Diferença no montante de R$ 14.337,12 no valor das diárias, quando comparado ao anexo 2 da Lei Complementar 4.320, conta diária pessoal civil, quer dizer, aspas, diária pessoal civil, fecho aspas, da qual resultou uma despesa do valor de R$ 172.511,85, visto o volume, na folha 51 do volume 1, e o demonstrativo de diárias contidas às folhas 178,188, anexo 2, um dispêndio com diárias no montante de R$ 186.848,97, subito em 8.3.3, e ausência do extrato bancário pertencente à conta 7853,0, Banco do Brasil, pertencente ao saldo de investimento relativo ao mês de dezembro de 2012, em conformidade com a exigência contida no inciso 9, anexo 6 da Resolução TSR-62,2008, subito em 9.2.2. F, divergência do valor de R$ 149.408,89, entre o saldo atual do inventário de material de consumo no valor de R$ 27.116,57, folha 258, do anexo 2, e o saldo dos B de consumo em almoxarifado do balanço patrimonial no valor de R$ 176.625,16, folha 69, volume 1, subito em 10.3.1, G, ausência de inventário de bens imóveis no montante de R$ 2.427.511,86, inventário de bens imóveis no valor de R$ 1.035.610,53, contemplados no balanço patrimonial da autarquia, subito em 10.3.1. Afora as irregularidades apontadas, foram ainda encontradas outras falhas, das quais o responsável deve tomar conhecimento a fim de prevenir eventual sanção pela reincidência nas futuras expressões de corpos. Citada a senhora Francisca, do Socorro Santos Mello, responsável pela cessão de material, do Instituto, à época, da folha 1, do anexo folha 128, o senhor Renato Evandro Chagas Amaral, gerente de administração, orçamento e finanças, a folha 129, o senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente, à época, folha 129, e a senhora Alzira Maria de Carvalho de Souza, responsável por contrato, convênio e pressão de contas do Instituto, à época, folha 130, a senhora Jaraguacema, Mairi de Oliveira Ribeiro, responsável pela cessão de patrimônio do Instituto, a folha 131, e a senhora Maria das Graças, aos de Sá, gerente de orçamento e finanças, a folha 132, todas as dilações de prazo apresentaram suas defesas por mais 15 dias o que lhe foi concedido, tendo que se apresentaram sua defesa em conjunto às folhas 134, barra 144 e 145. A documentação de folha 133, barra 144 é de natureza tempestiva e intempestiva para a defesa de Renato Evandro das Chagos da Moral e da senhora Francisca do Socorro Santos Nelo, conforme o cerdão da Secretaria das Sessões, a folha 147. A documentação da AFA, essa em relatório conclusivo de análise técnica, folha 142, barra 157, infere que a documentação apresentada pela defesa não trouxe elementos suficientes que saneasse as irregularidades apontadas nos itens dois pontos. 2.1. Exercício da função privada incompatível com a função pública desempenhada na qualidade de diretor-presidente do IDAF-IAC, fundamentada no artigo 67, inciso 10, da Lei Complementar Estadual 39, barra 93, folhas 92, barra 93, do volume 1. 2.1. Omissão de informações a respeito do profissional da área de contábil exigidas pelo inciso 10, do artigo 7 da Resolução do TSEAC nº 62, barra 2008, bem como a ausência de assinatura do profissional da área contábil, onde os demonstrativos contábeis e financeiros em conformidade com o que preceitou o artigo 11 da Supremissão da Resolução, contrariando a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, 1.370, e a Constituição Federal de 88, folha 94, volume 1. E 2.3, a ausência de inventário dos bens móveis no montante de 2.427, R$ 427.511,86, e inventário de bens móveis no valor de R$ 1.035.610,53, contemplado no balanço patrimônio da autarquia, folha 102, barra 114, volume 1. 3. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, esse por seu iluso, o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 161, barra 162. Após essa fase, foram juntadas aos autos a documentação encaminhada pelo senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, folha 165, ainda, o complemento de defesa dos citados senhores Luiz Augusto Ribeiro do Vale, Renato Evandro das Chagas do Amoral e da senhora Maria das Graças Augiçá, folhas 166, barra 168, mais a documentação de folha 169, que é encaminhada... Obrigado. E, caminhadas, a DAFO, essa, exarou o relatório de conclusão de análise técnica, folhas 173, barra 179, concluindo que a defesa não trouxe elementos suficientes que sanassem as irregularidades quanto, 2.1, exercício da função privada incompatível com a função pública desempenhada na qualidade de diretor-presidente do IDAF-ACRE, fundamentado no artigo 167, inciso 10, da lei complementar estadual 38, barra 93, folhas 92, barra 93, do volume 1, 2.2, omissão de informações a respeito do profissional da área contábil exigidas pelo inciso 10 do artigo 7 da resolução do TC-ACRE-62, barra 2008, bem como a ausência de assinatura do profissional da área contábil, onde os demonstrativos contábeis e financeiros e conformidade com o preceito do artigo 11 da subvencionada resolução, contrariando a resolução do Conselho Federal de Contabilidade de 1.370 e a Constituição Federal de 88, folha 94, volume 1. Observação. Quanto ao item 2.3, ausência de inventário dos bens móveis, esse deverá ser convertido em ressalva, permanecendo também as ressalvas apontadas no relatório anterior, cuja divergência no valor de 149.408,89 reais entre o saldo atual do inventário de material de consumo no valor de 27.216,57 reais, a folha 258, o NEX2, e o saldo dos bens de consumo em almoxarifado, balanço patrimonial, no valor de 176.625,15 reais, folha 69, volume 1, folha 12, volume 1 também. Encaminhado novamente ao Ministério Público de Contas, esse pronunciou do feito novamente pelo seu ilustre procurador, Mário Sérgio Néio de Oliveira, as folhas 183,184. Recebi o presente feito por distribuição em 16 de maio de 2013 e, após a instrução devida, retornou ao meu gabinete em 12 de dezembro de 2016. Excelência, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. A presente matéria é tempestiva e tem a responsabilidade o senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente do IDAF, em 2012. Citadas as senhoras Francisca do Socorro Santos Mello, Alzira Maria Carvalho de Souza, Jará Guacema, Mairi de Oliveira Ribeiro, Maria das Graças Alves de Sá e os senhores Renato Evandro Chagas do Amaral e Luiz Augusto Ribeiro do Vale, dirigente, a análise da resposta conjunta apresentada constatou que permaneceram as seguintes irregularidades. Acumulação pelo senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale de função privada incompatível com a função de diretor-presidente da entidade. Omissão de informação a respeito do profissional da área contábil. A ausência de assinatura do contador nos demonstrativos. Divergência de R$ 149.408,89, entre o saldo do inventário de material de consumo e o saldo dos bens de consumo em almoxarifado do balanço patrimonial. E a ausência de inventário de bens imóveis da ordem de R$ 2.427.511,86, aspecto corrigido no ano seguinte, e do inventário de bens imóveis da ordem de R$ 1.038.610,53, pendente de maiores esclarecimentos. Após a primeira manifestação do Ministério Público, houve a inserção de nova documentação por parte dos senhores Luiz Augusto Ribeiro do Vale, Renato Evandro Chagas do Amaral e Maria das Graças Álvares de Sá, cuja análise considerou confirmada a acumulação irregular de cargos pelo diretor, as omissões a respeito do contador da matéria e ressalvadas as questões patrimoniais identificadas. Nessas condições, não tendo sido levantado dano, endossamos a proposta de seu julgamento como irregular, com base na letra B do inciso III do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, seguido de imputação de multa ao responsável, com base no parágrafo único do artigo 54, também do citado diploma legal. Aparecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Agradeço, senhor presidente, e prossigo. Ante exposto, voto 2.1, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, IDAF, exercício orçamentário e financeiro de 2012, e responsabilidade do senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente à época, com fulcro na linha B do inciso III do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, em face grave infracial à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, por exercício da função privada incompatível com a função pública desempenhada na qualidade de diretor-presidente do Instituto, contrariando o artigo 167, inciso 10, da Lei Complementar 39,93, folha 150, volume 1, em omissão de informações a respeito do profissional da área contábil exigidos pelo inciso 10 do artigo 7, da Resolução do TCM, a 2, barra 2008, bem como a ausência de assinatura do profissional da área contábil, onde os demonstrativos contábeis financeiros em conformidade com o preceito do artigo 11 da supra-mencionada Resolução do TCM, contrariando a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, número 1370, e a Constituição Federal de 88, folha 151, volume 1. P2. Pela aplicação de multa-sanção, o senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente à época, no valor de R$ 3.570, com foco no inciso 1 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 do ar 93, em razão das contas julgadas em irregularidades, não resultar de débito, combinado com o parágrafo único do artigo 54 da supra-mencionada lei. 3. Pela notificação do senhor Luiz Augusto Ribeiro do Vale, diretor-presidente à época, que comprova este Tribunal de Contas, o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa culminada, caso não seja cumprido por parte do responsável, fica autorizada a cobrança judicial da dívida nos termos do artigo 58.3 da linha A da Lei Complementar 38, barra 93, após a sua maioridade de estilo pelo arquivamento do feito. É o meu voto, excelente. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, o voto do nobre relator está extremamente coerente com o ordenamento jurídico, mas eu queria aqui levantar uma discussão com relação ao aspecto da gestão. E nessas contas foram apontadas três falhas. a do saldo de inventário e bens móveis, e esse tribunal já decidiu que, em 2012, era uma ressalva, porque estava na fase em que nós estávamos exigindo a atualização do patrimônio, a falha do contador, e a última, que também é falha, motivo de ressalva, acumulação indevida por ele constar o gestor também como dirigente de uma empresa privada. E é sobre esse último item, que é o item que traz a irregularidade e que eu queria abrir a discussão. Reparem, nós não estamos falando em que a acumulação era nos mesmos horários. Então, assim, nós temos o fato da pessoa que é gerente e tem um papel de gerência ter uma atividade pública, esse é um fato, e nós temos aquela situação em que a pessoa não exerce, mas acumula indevidamente por horários, e esta é mais grave, porque aqui eu comprovo de antemão que não podia estar exercendo as duas atividades. Neste caso, eu tenho a vedação prevista em lei. Ela nasce no artigo 117 da Lei 8.112 e é depois acompanhada na Lei 39, na nossa lei estadual, na Lei Cumprimentar 39, no seu artigo 67, inciso 10, conforme aponta corretamente o nobre relator e a instrução. Mas eu queria mostrar para os senhores que essa proibição, que é coerente, é perfeita, não deve ocorrer, ela é copiada da União. Então, é interessante nós vermos como a União analisa esse ponto. Então, a CGU emite um manual, e nesse manual ele usa um parecer que também já é dado da esfera federal, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que trata especificamente desse ponto, onde ele indica que o fato de ainda fazer parte de uma empresa, de uma sociedade, é o primeiro indício de irregularidade, mas não é a conclusão final. E assim ele diz assim, Ademais de se verificar da literalidade que emprega a ação verbal participar, que aqui também se exige, além da efetividade da conduta fática, algum grau de reiteração e repetição ao longo do tempo, não se configurando a prática vedada como apenas algum ato isolado. E aqui um testemunho sem valor, mas eu fui duas vezes conversar com este gestor, não me anunciei, e as duas vezes eu encontrei no órgão. Então, significa que ele estava presente. E quero até dizer que é difícil de se observar esta norma, difícil até pelo próprio gestor, se ele não for da área jurídica. Porque é uma vedação que está lá, ele se sente livre porque ele não está com o tempo ocupado, então acaba aceitando sem saber que isso tem vedação. E nós já tivemos isso neste tribunal. E eu vou lembrar para os senhores, e difícil, inclusive, de ser detectado. Nós tivemos no gabinete do conselheiro Diógenes um assessor extremamente ativo. Vocês lembram que é mais antigo da produção do gabinete do conselheiro Diógenes. Ele estando ou não estando presente no tribunal, havia cinco processos toda a sessão. E o seu assessor nunca se desligou da gerência escrita da sua empresa. e nós nunca percebemos. E por que nós nunca percebemos? Porque se era um lugar onde nós podíamos ir de manhã e de tarde e havia presença, era dele. Então, só foi percebido exatamente na hora do desligamento. E por isso nada foi feito. Mas se algum de nós dissesse que não houve a presença desse assessor aqui todos os dias às sete horas da manhã estaríamos faltando com a verdade. Então, ele tinha uma ocupação escrita, mas não uma ocupação de fato. E é isso que, inclusive, eles colocam quando dizem assim cabe verificar que o servidor não tenha com cuidado de formalmente sair da sua posição de mando, se for o caso de encerrar a sociedade, se esta nunca operou ou não opera ou na prática opera com outra pessoa como administrador gerente desde que o servidor foi investido no cargo público. Era o caso que eu acompanhei agora e o caso deste gestor em espécie, porque se ele estava ausente todo o tempo, alguém estava cobrindo isso. Continua impedido. E eu quero até lembrar que nós já aprovamos a prestação de contas de 2011 e ali nós não sabíamos e ela foi aprovada. E tão logo isso foi claro e eu me lembro que a época deste gestor, nós mesmos estranhamos a situação porque nós vimos publicado no balanço de um jornal de circulação na cidade assinado por ele como diretor e isso não foi só visto por nós, foi também visto pelos órgãos centrais e por isso ele se desligou. Ou seja, não houve sequer a abertura do processo administrativo necessário para a punição porque assim que se soube da situação ele se desligou e nesse sentido como diz a CGU no seu manual de processo administrativo disciplinar nesse sentido temos que a infração administrativa ou exame pode ser classificada como sendo do tipo habitual isto é, aquela cuja consumação somente fica caracterizada com a prática reiterada de atos administrativos gerenciais. Em princípio não se pode afirmar com a prática de um único ato por exemplo que alguém exerce a administração ou gerência de uma determinada sociedade empresarial funções que por sua natureza exigem a atuação constante dos agentes que o exercem por isso há necessidade de que se tenha um conjunto idôneo de atos a fim de constatar de forma segura que determinada pessoa participa da administração ou exerça a gerência principalmente se levarmos em consideração que para a infração disciplinar em questão a pena correspondente é a máxima existente na seara administrativa ou seja a sua demissão e no caso em espécie não houve a demissão porque quando foi alertado o gestor pediu então a sua desoneração feitas as considerações prévias e continua o manual ele ao final ele conclui que a situação apenas traduz um mero indício de sua ocorrência sendo um elemento idôneo a provocar a abertura de um procedimento administrativo disciplinar que no caso não houve porque ele foi sanado a tempo como também não houve na situação do tribunal então tendo em vista que foi sanado que tão logo houve o conhecimento da situação o mesmo gestor foi exonerado que não há mais nenhuma situação que motiva a irregularidade das contas que não se apontou nenhum desvio de recurso com esse entendimento e também achando que ele não poderia estar lá tanto é que por causa disso que ele saiu eu comungo com todas as falhas apontadas pelo nobre relator mas julgo as contas regulares com ressalva é como voto senhora conselheiro então Cristóvão em votação Cristóvão acompanha eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro senhor presidente conselheiro Ronald Polanco acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro conselheira do Siné Benício senhor presidente eu vou votar com o conselheiro relator não acompanhando apenas em relação ao inventário que foi o que o conselheiro o Malheiro destacou que nesse ano mas foi reconhecido também por mim já foi também foi reconhecido no voto que não era regularidade que era falha perfeito então vou votar com o relator porque em relação ao acúmulo da função privada especificamente pelo gestor e eu entendo que é mais grave pelo fato de ter a conexão com a atividade pública dele nesse sentido com o relator senhor presidente conselheira Nalu Maria eu voto no sentido de regular com ressalva só uma questão de ordem se deve desconhecer inclusive a multa no caso em espécie já que está regular com ressalva exclui a multa nobre conselheiro a que essa regular com ressalva continua com o meu voto ah tá ok então deu empate pelo visto não não deu empate deu por maioria vencidos o relator e eu 4 a 2 nós fomos vencidos votou com o relator foi regular com ressalva então decisão decidiu-se por maioria no termo do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela regularidade com ressalvas passamos ao processo 14.966 continua como relator o nobre conselheiro José Augustara hoje faria quem conceda a palavra Obrigado Sr. Presidente e nobre procurador Marcez senhora conselheira senhores conselheiros agora tratam os autos da pressão de contas de gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento para a Segurança Social exercício orçamentário e financeiro de 2010 de responsabilidade da senhora Laura Keiko Sakai Alcamura secretária época encaminhada tempestivamente a esta corte em 28 de abril de 2011 conforme disposto no artigo 2º inciso 2 da resolução 62 de 2008 encaminhada a documentação da FSA pela 1ª GCE relatório de Nasciteca Folhas 152 barra 171 concluiu pela irregularidade das contas em face de dois pontos a demonstrativo dos contratos convênios acordos e ajustes celebrados apontados no item 1.6 do relatório b demonstrativo dos recursos estaduais concedidos a operações não governamentais informado pelo gestor do valor de 1.885.000 que é divergente do apresentado anexo 2 dos elementos de despesa 3550.000 e o 4450.000 que soma 1.795.000 gerando uma divergência de 60.000 reais entre o informado pelo gestor e os valores constantes do anexo 2 da lei 4.320 barra 64 folhas 76 e 77 dos autos e c atualização no inventário analítico dos bens imóveis e imóveis além das ressalvas constantes nos itens 1.2 1.4 1.1 1.5 1.7 1.8 do relatório da DAFO citada a gestora por sua procuradora Jacques Lange Araújo de Lima folha 176 com procuração nos autos a folha 177 e essa a folha 179 solução de direção de prazo mais 30 dias para apresentar a defesa tendo esse ato se repetido a folha 180 em face dos documentos ainda não terem sido disponibilizados pela secretaria requerida as folhas 183 barra 187 foi apresentada a defesa de forma intempestiva conforme cerdão da secretaria das sessões a folha 189 que encaminhada a DAFO essa relatório conclusivo de análise técnica de folhas 193 barra 209 considerou que as contas fossem julgadas irregulares com minada multas justificativa de cessão de uso de bens e devolução de custos de convênios notificação e cobrança judicial caminhada do Ministério de Público de Contas esse se pronunciou por seu ilícito procurador João Exílio de Mello Neto as folhas 213 barra 214 opinando pela citação da gestora para que diga em sua defesa o que entender do fato de direito quanto a irregularidades elencadas nos 22 a 7 do parecer do Ministério de Público de Contas citada novamente a senhora Laura Keiko Sakai Okamura por sua procuradora Jacques Lande Araújo de Lima essa após o prazo que foi concedido apresentou a defesa de folhas 22B barra 235 mais documentação de folhas 241 barra 242 parte de forma tempestiva e outra parte de forma intempestiva conforme certidão da Secretaria das Sessões a folha 244 caminhada da DAFO essa apresentou relatório conclusivo de análise técnica a folha 246 barra 258 considerando as contas ainda irregulares caminhada do processo do Ministério de Contas esse se pronunciou o procurador João Exílio de Mello Neto pronunciado feito as folhas 262 barra 266 recebi o presente de distribuição em 5 de outubro de 2011 após a instrução devida retornou ao meu gabinete em 4 de agosto de 2016 é o meu relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer é a prestação de contas da representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento para Segurança Social de 2010 Senhora Laura Keiko Sakai Okamura regularmente instruída restaram apuradas após a fase de contraditório as seguintes irregularidades número 1 ausência de informações qualitativas no relatório circunstanciado que não evidenciou os gastos e investimentos do período impossibilitando a análise quanto à eficiência das ações totalmente quanto aos benefícios gerados à sociedade 2 ausência de previsão específica no procedimento licitatório ou nos contratos de decorrentes quanto aos bens móveis veículos e equipamentos cedidos à empresa a 10 obrais desconhecendo-se quais bens foram cedidos no período da sessão e se foram ou não devolvidos bem como o estado em que se encontravam por ocasião desses atos quanto a esse ponto a análise pontua que desde a elaboração do edital da concorrência supracitada houve descuido tanto na definição do objeto quanto na especificação do produto contratado deixando margem para fornecimento e produto incerto o descuido também pode ser observado por meio do estabelecimento dos produtos não havendo especificação do que deva tratar o conteúdo dos mesmos além disso evidenciou ainda que os relatórios previstos como produtos do contrato não especificam quais conteúdos devem integrar o mesmo ocasionando a entrega de produtos sem nexo com o objetivo da contratação a gama de irregularidades foi tão grande que o ministério do desenvolvimento social optou por reprovar todas as despesas decorrentes da execução do convênio MDS número 6 de 2008 que culminou com a devolução da totalidade dos recursos correspondentes pelo governo 3 a ausência da prestação de contas dos recursos transferidos à primeira igreja batista no valor de 40 mil através do convênio 14 de 2009 4 a ausência da prestação de contas dos recursos passados à igreja pentecostal de 5 mil reais através do convênio número 15 de 2010 5 aprovação pela secretaria da prestação de contas de recursos transferidos a organizações não governamentais mediante os convênios a seguir elencados mesmo havendo irregularidades capazes de inviabilizar aludidas aprovações 5.1 convênio 76 de 2009 um valor de 40 mil firmado com a associação de moradores do bairro santo Inês visando a apoiar e estimular a convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes da escola joia de Cristo aprovado como regular com ressalvas embora tenham sido catalogadas as seguintes irregularidades movimentação financeira fora do prazo pagamento de tarifas bancárias aquisição de veículo com recursos do convênio descumprindo a lei estadual 2.246 bem como os artigos 16 e 17 da lei 4.320 vez que as subvenções sociais destinam-se exclusivamente à realização de despesas com custeio convênio número 92 num valor de 40 mil firmado com a associação comunitária terra verde visando auxiliar na melhoria do atendimento prestado às pessoas que fazem tratamento dos municípios do Vale do Juruá aprovado como regular com ressalva embora tenham sido catalogadas as seguintes irregularidades movimentação financeira fora da vigência do convênio aquisição de equipamentos sem previsão do plano de trabalho e sem pré-vitorização da conveniente ou da concedente movimentação financeira divergente da informada utilização da mesma conta bancária para mais de um convênio falta de comprovação de pagamento com a devida cópia de cheque saque de dinheiro para a realização de diversos pagamentos apresentação de notas fiscais sem validade e despesas realizadas após a vigência do convênio 5.3 convênio número 95 no valor de 40 mil reais firmado com a entidade da sociedade civil São Vicente de Paula visando a reforma do espaço físico do lar Vicentinos aprovado como regular com ressalva embora tenham sido catalogadas as seguintes irregularidades divergência entre o conveniente especificado no termo do convênio e o constante do plano de trabalho e divergência entre a data de liberação dos recursos quando comparados a nota de pagamento e o estado bancário ambos do anexo 6 6 ausência de previsão nos respectivos instrumentos de contrapartida para os recursos estaduais transferidos a organizações não governamentais objeto dos convênios 14 de 2009 76 de 2009 92 de 2009 95 de 2009 e 15 de 2010 infringindo a norma do item 2 do artigo 7 da instrução normativa STN número 1 de 97 7 desvio de finalidade na execução do convênio 38 de 2010 firmado com a Fundação Amigos da Amazônia que registrou as seguintes irregularidades pagamento de prestação de serviços na fabricação de imóveis como sendo compra de bens aquisição de bens colchões freezer e microondas não previstos no plano de trabalho e sem autorização do órgão concedente e não aquisição de bens câmeras previstos no plano de trabalho 8 inobservância à legislação de regência na celebração do convênio 46 de 2010 firmado com a entidade reforço escolar raio de sol por prever aquisição de veículos bem de capital com recursos que só podem ser utilizados para custeio utilizados digo por se tratar de subvenção social além disso verificou-se desvio de finalidade na execução do referido instrumento mediante aquisição de material 4 mimiógrafos de 3 filtros não previstos no plano de trabalho sem autorização específica 9 falta de análise em tempo hábil das prestações de contas dos convênios bem como a consequente tomada de medidas cabíveis em desacordo com os artigos 31 e 35 da instrução normativa da Secretaria do Tesouro Nacional já citada número 1 de 97 e finalmente contratação de pessoal mediante grupo de trabalho conforme de burlar o concurso público ao arrepio do item 2 do artigo 37 da Carta Federal em verdade quanto a esta última irregularidade cabe ponderar que salvo as nomeações para cargos em comissão a via regular de acesso a cargos públicos é feita somente através de concurso público assim embora os artigos 94 e 95 da lei complementar 63 autorizem a formação de grupos de trabalho esses devem ser constituídos como pessoal já ocupante de cargo efetivo que será gratificado na forma do artigo 94 a título de adicional de função portanto é ilegal recrutar pessoal mediante grupo de trabalho antes exposto colega João Isidro opina pela irregularidade da presente matéria pela condenação da senhora Laura Keiko Sakai Okamura a devolver aos cofres estaduais na forma do caput do artigo 54 da lei orgânica do tribunal 45 mil ante a omissão no dever de prestar contas referentes aos convênios 14 de 2009 e 15 de 2010 conforme já noticiado neste parecer finalmente pela condenação da mesma gestora ao pagamento de multas sanção a critério do plenário com base no item 2 do artigo 89 também da lei orgânica da corte pelos fatos que constituem graves irregularidades contidos nos itens 2, 3, 5, 7, 6 digo 7, 8, 9 e 10 deste parecer é o pronunciamento com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente após as idas e vindas deste processo ao longo do tempo eu voto 1 pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas da secretaria de estado de desenvolvimento para segurança social exercício orçamentário e financeiro de 2010 de responsabilidade da senhora Laura Keiko Sakai Okamura secretária da época com fulcro no inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 93 2 pela condenação da senhora Laura Keiko Sakai Okamura secretária à época devolver aos cortes estaduais na forma do artigo 54 caput da lei complementar estadual 38 barra 93 a importância de 45 mil reais ante a omissão no dever de prestar contas referente aos convênios 14 barra 2009 ausência de pressão de contas dos recursos transferidos à igreja batista do município do sul com vigência de 16 de 2009 até 16 de 8 2010 folha 203 barra 205 e 251 no valor de 40 mil reais folhas 43 anexo 1 e 15 barra 2009 ausência na pressão de contas dos recursos transferidos à igreja pentecostal do município de rio branco com vigência de 12 de 4 de 2010 até 12 de 12 2010 folha 203 barra 205 e 251 no valor de 5 mil reais folha 43 do anexo 3 pela aplicação de multa a senhora Laura Keiko Sacai Okamura secretária época a ser recolhida aos tesouros ao tesouro do estado no prazo de 30 dias após a notificação desta a quantia de 4.500 reais correspondente a 10% de todo o valor a ser devolvido com fungo no artigo 88 lei complementar 38 do barro 93 4 pela condenação da senhora Laura Keiko Sacai Okamura ao pagamento da multa ou sanção no valor de 7.140 reais com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei complementar 38 do barro 93 em face dos atos praticados com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial 5 notificar responsáveis sobre a obrigação de comprovar perante esta cor de contas o recolhimento aos cofres públicos da quantia correspondente à multa culminada tudo nos termos do artigo 58 inciso 3 alineado da lei complementar 38 do barro 93 e 6 fica autorizada a cobrança judicial do multa culminada caso não haja atendida a notificação nos termos do artigo 58 inciso 3 alineado da lei 38 do barro 93 após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito silencioso é o meu voto em votação conselheiro antão jorge malheiro silencioso acompanhe na íntegra o voto do nobre relator mas com relação aos convênios 76 92 e 95 cada um de 40 mil reais que foram analisados pelo órgão como regulares com ressalvas e a instrução mostra que não eram regulares por exemplo os 40 mil entregue ao bairro santo e inês foi comprado um carro e o carro não estava sequer dentro do escopo do convênio eu acompanho o voto do nobre relator mas também voto pela abertura de tomada de contas especial para que se verifique e quantifique esses erros havidos na execução dos convênios 076 092 e 095 para devolução pelo gestor é como voto conselheiro antão cristóvão com relator conselheiro ronaldi polanco com relator conselheira do cinema benício senhor presidente eu voto com relator mas nos itens relativos a todos os convênios meu voto é pela abertura também de tomada de contas especial para inclusive chamar aqueles que receberam para que eles venham prestar contas perante a corte então pela abertura de tomada de contas em todos os convênios mas com o conselheiro relator conselheira conselheira que sinceramente e eu me sinto muito à vontade de fazer essa discussão porque eu eu sempre acompanhei o voto do conselheiro malheiro com relação a convênios está na hora da gente da gente conversar de trabalhar bem essa questão de convênio é passado para as entidades e as entidades elas muitas vezes não tem aquele cuidado correto e quem sempre paga é o gestor mas esse assunto é muito novo dentro do tribunal e fica extremamente difícil depois de 2011 uma prestação de 2010 2010 e eu sei conselheiro malheiro que o senhor vai me responder dizendo assim que o que se causou dano não prescreve mas eu vou dizer uma coisa para o senhor e para todos os conselheiros e a conselheira é muito difícil depois uma prestação de 2010 você ir atrás dos convênios que a época o tribunal de contas não foi é muito difícil eu 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 venho refazendo o meu voto porque eu vi uma gestora aqui descer quatro dias o rio 2005 no caso dela descer o rio subir rio quatro dias para ir para um lugar que se queimou pegou fogo na aldeia na aldeia não sei das quantas a igreja não sei das quantas as coisas não sei das quantas então eu acho que a gente aqui fraternalmente porque inclusive eu sempre votei com o senhor sempre eu acho que está na hora da gente ter essa discussão aqui dando prazo criando marco criando a partir de agora todos os convênios a gente concomitantemente a gente vai atrás mas senhores senhores é de 2010 essa prestação a gente vai ter que ir lá no educandário Santa Margarida que nunca um conselheiro botou o pé nunca um auditor botou o pé a gente vai ter que ir lá na igreja não sei das quantas apetei costal não sei das quantas pra ir pra pegar não sei do que eu queria sim e me desculpem a emoção mas é porque eu estava na presidência e tanto eu como o senhor tanto eu como o senhor vimos uma gestora chegar aqui com cinco seis caixas de papel cinco ou seis caixas de papel que inclusive alguns eu fico pensando que nem são olhado 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 aquelas caixas e caixas de papel eu queria ponderar eu queria ponderar inclusive me colocando como culpada de na presidência não ter chamado uma discussão onde a gente possa colocar um marco a gente possa colocar um marco dentro desses convênios eu acho que está na hora de a gente botar alguns marcos agora pedir para que que não sei quem venha lá do santo inês lá do bairro santo inês como é que são feitos esses convênios conselheiros são feitos assim a gente eu nunca fui gestora mas a gente passa para eles aí eles no meio do caminho pela falta de muitas vezes de conhecimento eles pegam mas isso aqui a gente não precisa vamos botar aqui um carro que um carro a gente precisa não dá é uma cultura é uma cultura muito forte de nós acrianos de nós brasileiros de na hora do meio do caminho e dizer mas meu Deus eu preciso é disso não é disso mas aí o recurso mas meu senhor eu preciso é disso então eu queria assim ponderar queria ponderar que a gente a gente que o senhor ouviu o presidente inclusive faça o que infelizmente eu não fiz que a gente chama uma discussão que a gente comece a discutir aqui para a gente colocar um marco nessa questão de convênio mas procurar convênio de mil de dois mil e dez me desculpem eu acho de uma perversidade muito grande com gestores e uma perversidade também de procurar e vai ver que é uma prestação que tem duzentos e não sei quantos milhão um milhão e não sei quanto milhão aí uma coisa de quarenta mil eu posso só uma questão senhor presidente e desculpe e ainda voltar de novo a tramitar esse processo de novo citar ministério público me desculpe a franqueza eu voto pela não tomada de conta na íntegra com o relator excelência eu gostaria só de deixar claro uma posição a tomada de contas que eu que acabei de colocar no meu voto ela não está pedindo mais nenhuma documentação ela só visa sanar uma falha na instrução que é o seguinte estes três convênios já tem prestação de contas dentro do processo só que a análise feita pela secretaria pelo órgão diz que a prestação de contas está regular a nossa instrução é que diz não não está regular só que a nossa instrução esqueceu de quantificar o dano é só isso eu só estou pedindo que a tomada de conta seja aberta porque a nossa instrução a quantificação vai atrás de documentos não, não, não estão os documentos dentro do processo foi indicado assim a instrução diz assim o convênio 076 de 40 mil reais atribuído ao bairro Santo Inês comprou inclusive um carro que não está no escopo do convênio e portanto a prestação de contas não é regular mas então a prestação tinha que ter dito assim e é isso que eu estou pedindo na tomada de contas esse carro custou 10 mil reais 15 mil reais 20 mil reais e alguém tem que devolver é isso eu só estou pedindo para quantificar o que já está dentro do processo aqui eu não estou pedindo nenhuma tomada de contas de alguma situação o orçamento o que talvez a entidade não fez foi pedir uma mudança de rubrica ali será que isso leva a uma irregularidade ou a uma devolução essa é a minha pergunta no período do governo federal quando não havia uma uma solicitação desse tipo mudança de rubrica e foi feito comunique depois comunique depois que houve a alteração eu não vejo assim que é um custo público a mais você abrir um processo por isso que eu acompanho o processo a visão do do conselheiro José Augusto é um custo a mais não houve o desvio apenas houve uma mudança de rubrica era para gastar numa numa atividade se mudou para outra mas eu vejo que as opiniões são interessantes eu acompanho sempre a ideia de botar um marco um marco em qualquer processo de mudança olha nós vimos uma lógica aqui e depois mudamos nós não acompanhávamos não se acompanhava nada de processos de convênio agora acompanhamos mudamos a nossa lógica e voltamos a ver para trás me parece que o direito não tem essa lógica você sempre é bom botar um marco e olhar para frente por isso que eu acompanho e eu vejo que é mais uma despesa pública num setor que da economia do desenvolvimento nacional que é o Estado que está totalmente ineficiente jogamos mais eficiência precisamos ver eficiência naquilo que vai acontecer daqui para frente é uma sugestão e eu acompanho o entendimento da conselheira Nalu para a gente discutir aqui essas essas regras o nosso olhar seria bom aqui é um tem capacidade técnica temos essa missão de refinar a gestão ajudar a contribuir para refinar a gestão pública seria interessante a gente discutir isso e colocar para o gestor daqui para frente vamos ver o que a gente pode fazer junto para refinar a gestão pública só queria acrescentar o senhor presidente dizendo que em todos os meus votos que eu tenho proferido em relação aos convênios há esse pedido no meu voto para que o tribunal sente e resolva nós precisamos resolver a solução em relação aos convênios então assim são inúmeros votos meus em que constam isso e realmente é algo necessário mas também não é correto que nós deixemos aquele que tomou do recurso público e repassou e não cuidou e tanto aquele que recebeu e se beneficiou desse recurso fique em cunhas enquanto que a sociedade que é a detentora é a titular desses recursos fique sim uma resposta nossa vamos ao voto então foi não foi maioria a doutora Dulce não votou nem com o Malheiro nem com o Malheiro ficaram iguais a conselheira Dulce votou pela tomada de contas e ainda estendeu também a outra tomada de contas então já é um outro já é um outro voto eu não votei com o Malheiro então o Polanco o conselheiro Polanco que é conselheira Nalu votaram com o relator maioria exato maioria maioria teve o voto do nobre conselheiro relator que está pedindo a devolução assim passamos ao processo 21.835 e tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conselha a palavra obrigado excelência tratam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Capixaba referente ao exercício de 2015 que tem como responsável Sr. Charles Oliveira de Souza presidente da Câmara Municipal na época apresentada tempestivamente nesta corte de contas o orçamento da Câmara Municipal no exercício foi de 588 mil reais sendo a receita e a despesa executadas de igual valor não havendo saldo financeiro para o exercício seguinte nem registro na sua dívida pública o repasse feito pelo poder executivo atingiu 6,57% da receita tributária das transferências percentual este abaixo do limite definido no artigo 29A inciso 1 inciso 1 da Constituição Federal e os gastos com a folha de pagamento atingiram 61,16% do repasse também dentro do limite definido no artigo 29A parágrafo 1 da Constituição Federal a remuneração a remuneração dos vereadores totalizou 180 mil 133 reais o valor este correspondente a 1,73% da receita do município portanto também dentro do limite 5% definido no artigo 29 inciso 7 da Constituição Federal e a despesa total com o pessoal da Câmara representou 2,63% da receita corrente líquida atendendo o limite definido no artigo 20 inciso 3 da linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal o subsídio fixado para os vereadores foi 2 mil reais para o presidente 1.750 para o vice-presidente e primeiro secretário e 1.600 reais para os demais vereadores valores condizentes com o ordenamento fixador dos mesmos a instrução apontou no entanto como falhas na execução orçamentária locação de sistema de contabilidade folha de pagamento e transparência patrimonial no montante 9.165 reais e 51 centavos sem apresentação de processo licitatório não apresentação da pronúncia do controle interno nas suas contas não apresentação das informações relativas à transparência pública e acesso à informação devidamente citado o gestor não apresentou defesa o doutor parquês se manifestou as folhas 44 e 46 através do procurador Sérgio Cunha Mendonça ao relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer aborda-se a gestão da Câmara de Capixaba em 2015 tendo como responsável Charles Oliveira de Souza encaminhada tempestivamente à corte a segunda gestão pronunciou-se concluindo pela irregularidade destas contas por graves infringências das normas legais pelo que sugeriu a citação do responsável citado o responsável não houve resposta compulsando os autos verifica-se a ocorrência das seguintes pendências número 1 realização de despesas sem licitação ultrapassando por pequena margem o limite de dispensa na contratação de serviços de locação de sistema de contabilidade fora de pagamento e transparência patrimonial junto à empresa Vance assessoria contábil limitada 2 falta de implantação do controle interno e 3 ausência de informações obrigatórias no portal de transparência em desacordo com a Constituição Federal artigo 5º item 33 lei complementar federal 101 artigo 48 e lei federal 12.527 artigo 8º desse modo o colega Sérgio Cunha opina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base na letra B do inciso 3º do artigo 51 da lei orgânica da corte e com base no inciso 2º do artigo 89 da mesma lei pela aplicação de multa ao senhor Charles Oliveira de Souza presidente da Câmara de Capixaba em 2015 levando em conta as irregularidades já noticiadas é o parecer palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência após a instrução do processo restaram as falhas apontadas na instrução da prestação de contas pela DAF pois o gestor não apresentou qualquer justificativa no entanto por ser de pequena monta R$ 1.165,51 o valor ultrapassado para dispensa de licitação na contratação de sistema para atender a contabilidade a folha de pagamento e requisitos de transparência e ainda para o controle interno e as regras de transparência estarem sendo implantadas naquele exercício voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Câmara Municipal de Capixaba exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Charles Oliveira de Souza valendo como ressalvas locação de sistema de contabilidade forma de pagamento de transparência sem apresentação de processo licitatório apesar de ultrapassar em pequeno valor na apresentação a pronúncia do controle interno nas suas contas na apresentação das informações relativas à transparência pública e acesso à informação pela notificação do atual gestor para tomar conhecimento desta decisão e tomar medidas com relação à correção das falhas apontadas e após pelo arquivamento dos áudios e como voto senhora senhora? Em votação o conselheiro José Augusto eu voto o conselheiro Antônio Cristóvão acompanha um relator conselheiro Ronald Palanco eu voto ele conselheira do Siné Benício um relator senhor presidente conselheira Annalo Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.510 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência trata agora o presente processo de apuração da responsabilidade do senhor Vilceu Ferreira da Silva ex-prefeito do município de Acrelândia em cumprimento ao disposto no item 4 do acordo 9.419 de fevereiro de 2016 que determinou a apuração da responsabilidade do senhor Vilceu Ferreira da Silva ex-prefeito municipal do município de Acrelândia no exercício 2010 nos pagamentos efetuados à empresa Rosemary Emílio Leite Cardoso microempresa no valor de 58 mil reais relativos à aquisição de bens cujo da entrega não foi comprovada na instrução dos presentes autos conclui agora a DAFO após diligência mas antes de qualquer citação que não houve dano erário pois o valor de 58 mil reais do convênio com a SUFRAMA foram devolvidos àquele órgão pela prefeitura sem ter sido feita qualquer despesa pois os equipamentos não foram entregues tendo havido apenas o registro contábil incorreto da despesa sugerindo o arquivamento dos autos o doutor para que se manifesta as folhas 58 a 60 através do ilustre procurador a doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório excelência com a palavra ao Ministério Público de Contas para o seu parecer pretende-se responsabilizar o senhor Vilceu Ferreira de Oliveira opa da Silva ex-prefeito de Acrelândia pelos pagamentos efetuados à empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso no valor de 58.200 reais relativos a bens adquiridos cuja entrega não teria sido comprovada conforme item 4 do acordo 9419 do plenário da corte A segunda GCE no intuito destruir os autos solicitou ao atual prefeito de Acrelândia ou atual prefeito de Acrelândia o encaminhamento de diversos documentos posteriormente considerando a necessidade de maiores informações solicitou a cópia da prestação de contas do convênio 29 de 2007 os estratos e a conciliação bancária da conta que foram utilizadas no referido convênio os quais foram devidamente encaminhados e juntados aos autos o relatório de análise técnica constatou que houve erro nos registros contábeis relativos às despesas realizadas com os equipamentos para atender às demandas do laticínio do município objeto do convênio 29 de 2007 bem como que o contrato realizado com a empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso não foi todo executado e que o valor de 58.200 não foi pago à empresa mencionada e sim devolvido aos cofres da SUFRAMA pelo que sugeriu o arquivamento dos autos constata-se que a prefeitura de Acrelândia realizou um convênio com a SUFRAMA para aquisição de equipamentos para laticínios e insumos sendo que as empresas Rosemar Emílio Leite Cardoso e Agromotores Máquinas e Implementos limitada se tornaram vencedoras do pregão presencial 18 de 2008 a primeira para o fornecimento dos itens 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 e 11 no total de 223.200 e a segunda para o fornecimento dos itens 479 no valor de 48.100 reais após a devida formalização contratual em missão de empenhos e ordem de serviço a empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso emitiu a nota fiscal número 274 no valor total de 223.200 reais discriminando todos os produtos que seriam entregues à Prefeitura de Acrelândia em que pese isso segundo consta do relatório de cumprimento de objeto a empresa agora contratada deixou de entregar os equipamentos descritos nos itens 2, tanque para fabricação 27.400 reais 5, desnatadeira elétrica 12.800 reais 6, batedeira de manteiga 13.000 reais e 10, frisa vertical 5.000 reais que totalizaram a quantia de 58.200 reais depende-se dos autos que a Prefeitura de Acrelândia emitiu dois empenhos na mesma data e com o mesmo número 1.769 um no valor total de 223.200 e o outro na importância de 273.200 ambos em favor da empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso sendo que o valor registrado no CAPC e liquidado foi de 273.200 reais entretanto considerando a soma dos valores pagos para a empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso 165.000 reais os valores e os valores dos equipamentos que não foram entregues pela empresa da ordem de 58.200 verifica-se de fato que o valor correto que deveria ter sido registrado pelo ente municipal para o empenho 1.769 seria a quantia de 223.200 e não 273.200 além disso constata-se no histórico do lançamento contábil no CAPC que os valores pagos em 2009 decorrentes dos restos a pagar processados no valor de 1.090 reais e 48 centavos e 21.809 reais e 52 centavos cuja soma corresponde a 22.900 reais como sendo decorrente do empenho 1.769 destinada à empresa Rosemar já citada na verdade se refere ao empenho 1.770 que tem como credor a empresa agromotores e máquinas e implementos limitada assim verifica-se que houve erro nos registros contábeis relativos às despesas realizadas com os equipamentos para atender as demandas do latínio do município objeto do convênio 29 de 2007 bem como que o contrato realizado com a empresa Rosemar no valor de 223.200 reais foi parcialmente executado sendo que a empresa contratada recebeu tão somente a quantia de 165 mil referente aos equipamentos devidamente entregues ademais destaca-se que o valor de 58.200 referente ao total dos equipamentos que não foram entregues já citados que são objeto desta análise não foi recebido pela empresa Rosemar Emílio Leite Cardoso e sim devolvido ao conveniente conforme se depreende do extrato bancário da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento isso as flores 56, 79 e 84 do anexo 2 dos autos Ante o exposto este MPC por sua procuradora Ana Helena acompanha o entendimento da área técnica e opina pelo arquivamento destes autos é o parecer Uma palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Obrigado Excelência Excelência nessa mesma linha depois do apurado ficou verificado que os recursos não foram pagos mas foram apenas devolvidos a sua frama então foi verificada a regularidade dos membros e assim sendo voto pela regularidade da aplicação dos recursos isso aqui apurado e depois após pelo arquivamento dos autos é como voto Em votação o conselheiro José Augusto Conselheiro Antônio Cristóvão Conselheiro Ronald de Polano Conselheira do Siné Benício Conselheira Conselheira Annalo Maria Conselheira a unanimidade nós temos voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 23.484 continuou como relator o novo conselheiro Antônio Jorge Madera quem conceda a palavra Obrigado Excelência trata agora o presente processo de uma tomada de conta especial para análise da correta aplicação dos recursos dispendidos na execução do contrato 006-2013 celebrado entre a Coab Acre e a empresa Companhia Brasileira de Soluções e Serviços o que foi determinado no item 3 da decisão contida no Acórdão do 9.640 cujo objeto era a prestação de serviços de administração e emissão de documentos de legitimação oriundos de tecnologia adequada visando a aquisição de refeições preparadas em estabelecimentos conveniados com a contratada ticket e refeição aberta este processo o mesmo foi registrado autuado e encaminhado a DAF as folhas 13 a DAF emitiu expedientes solicitando ao gestor encaminhamento de cópia da documentação e informações necessárias à instrução do processo sendo atendida somente após a sua reiteração após a análise da documentação apresentada pelo gestor terceira inspetoria emitiu relatório técnico as folhas 132 e 135 concluindo que apesar dos pagamentos terem sido realizados sem cobertura contratual os valores desembolsados estão de acordo com aqueles pactuados por meio de dissídio coletivo com o sindicato dos urbanitários mediado inclusive pelo tribunal regional do trabalho da 14ª região que resultou na obrigatoriedade do pagamento de auxílio alimentação aos servidores da companhia folhas 115 a 131 pelo que sugeriu afinal o arquivamento dos autos o doutor para que se pronunciasse folhas 141 a 142 através do ilustre procurador doutor João Exito de Melo Neto é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de tomada de contas especial no âmbito da Coab conforme determinação do Acórdão 9.640 do Plenário da Corte Coab cujo responsável à época é o senhor Carlos Alberto Santiago de Mello a DAFA encaminhou o ofício ao responsável solicitando a abertura do processo administrativo em tela nos termos do artigo 44 da lei orgânica da Corte para fins de cumprimento da determinação contida no item 3 do mencionado Acórdão cujo teor prevê a verificação da correta aplicação dos recursos despendidos na execução do contrato 6 de 2013 firmado com a empresa Companhia Brasileira Soluções e Serviços considerando a ocorrência de pagamentos no montante de R$ 125.202 sem lastro contratual o citado contrato tinha como objeto a prestação de serviços de administração e emissão de documentos de legitimação oriundos de tecnologia adequada com vistas à aquisição de refeições preparadas em estabelecimentos conveniados com a contratada ou seja o ticket de refeição em resposta a demanda o gestor apresentou a esta corte tão somente esclarecimentos acerca dos fatos sem contudo manifestar-se sobre a não instalação de tomada de contas em vista disso a DAFO reiterou o pedido concedendo o prazo de mais 15 dias para a conclusão do processo em resposta o gestor protocolou um pedido de reconsideração acompanhado de vasta documentação de suporte acostada aos altos as folhas 21 a 131 atinentes à execução do citado convênio o relatório de análise técnica visto as folhas 132 a 135 notícia que não obstante os pagamentos tenham ocorrido sem cobertura contratual os valores efetivamente desembolsados pela origem estão em consonância com aqueles firmados através do decídio coletivo com o sindicato dos urbanitários mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região que resultou na obrigatoriedade do pagamento de auxílio alimentação aos servidores da Coab ademais também ficou provado que a empresa atuou como mera intermediadora dos valores visto que esses foram integralmente repassados aos servidores sob a forma do mencionado auxílio especialmente considerando que o contrato 6 de 2013 não prevê o pagamento de qualquer taxa de administração o custo adicional para a prestação do serviço evidenciando a ausência de dano aos cofres da empresa quanto a infringência legal decorrente dos pagamentos sem cobertura contratual a conduta já foi objeto de deliberação desta corte nos autos do processo 18.953 de 2014 conforme item 2 do acordo 9640 desse modo procurador João Isidro acompanhando as conclusões técnicas opina pelo arquivamento deste processo é o parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto assim pelo que dos autos consta verifica-se que não foi não foi verificada nenhuma irregularidade quanto aos valores pagos por ocasião da execução do contrato 006 haja vista que os mesmos foram integralmente repassados aos servidores da companhia na forma de auxílio alimentação em face da obrigatoriedade do pagamento deste pactuado por meio do dissídio coletivo com os sindicatos urbanitários assim considerando que a única irregularidade apontada pela instrução foi a decorrente dos pagamentos além do valor contratado com a empresa companhia brasileira de soluções e serviços o que já foi objeto de julgamento pela corte nos autos que originaram o acordo de 9.640 que decidiu pela aplicação de penalidade ao gestor conforme decisão contida no item 2 daquele julgado e considerando ainda que a DAF não apontou superfaturamento ou dano erário o voto pelo arquivamento dos autos é como voto senhora em votação conselheiro José Augusto com o relator conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do cinema Benício conselheira na Lubaria com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 18.800 que tem como relator o novo conselheiro Antônio Cristóvão obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros o dos altos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Bujari referente ao exercício de 2013 e responsabilidade do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos prefeito municipal à época a documentação foi protocolada neste tribunal pelo gestor mediante expediente de folha 02 ofício 99 de 2013 a DAFO a segunda IGCE emitiu relatórios técnicos de folhas 130 a 149 as folhas 147 e 148 no item 13 a equipe técnica relacionou as inconformidades apuradas da prestação de contas as folhas 196 e 200 o gestor e o contador foram regulamente citados contudo transcorrido o prazo para oferecimento de defesa ambos não se manifestaram posteriormente o gestor apresentou mediante expediente de folha 212 ofício 04 de 2016 a documentação que forma o anexo 3 que foi acostada aos autos em observância aos princípios da ampla defesa do contraditório da busca da verdade material real e do formalismo moderado que rege e norteia os atos processuais praticados no âmbito dos tribunais de contas a equipe da segunda IGCE emitiu relatórios cumprimentais de folha 217 a 220 a cincena das instruções sugeriu irregularidade o seu tudo ministério público se manifestou a folha 206 e a 208 em pronunciamento lá do excelentíssimo a senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente a palavra do ministério público de contas para o seu parecer trata-se de prestação de contas do prefeito de Bujari em 2013 senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos encaminhado intempestivamente à corte no dia 7 de abril de 2004 cabe registrar que a matéria aqui reúne a gestão e o governo do senhor prefeito análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono as seguintes irregularidades envio intempestivo da matéria ou das matérias ausência de encaminhamento de inúmeros documentos cobrados pela resolução 62 vigente à época execução orçamentária deficitária da ordem de 1 milhão 829 mil reais 99 mil eu digo 99 reais e 27 centavos ausência de comprovação de saldo da ordem de 981 mil 888 reais e 88 centavos não comprovação de saldo patrimonial inconsistências nos históricos dos empenhos dos gastos com educação excesso de despesa de pessoal no município cujo percentual atingiu 60,97% da receita corrente líquida ultrapassando o limite de 60% estipulado no artigo 169 da Carta Federal e correspondente da lei complementar 101 excesso de gasto com a despesa de pessoal do Poder Executivo cujo percentual atingiu 58,21% da receita corrente líquida ultrapassando o limite de 54% estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei complementar federal 101 não comprovação da legalidade dos valores efetivamente pagos com subsídios aos agentes políticos a ausência de controle interno a ausência de parecer do conselho do Fundeb e realização de despesas sem licitação regularmente citados para defesa o gestor e o contador não aproveitaram a oportunidade os autos foram encaminhados ao parquê que emitiu o parecer prévio que emitiu o parecer digo opinando pela irregularidade das contas devolução de valores e aplicação de multas aos responsáveis em 18 de janeiro do ano passado foram carregados aos autos fora de prazo cópias dos relatórios de empenhos do ente municipal e foram examinados por determinação da relatoria em razão do princípio da verdade real a conclusão da análise verificou que os novos documentos acostados aos autos não foram suficientes para sanar as irregularidades inicialmente apontadas pelo que sugeriu a reprovação da matéria e a responsabilização do gestor e do contador o processo foi reencaminhado ao Ministério Público de Contas verifica-se além do envio intempestivo das contas ausência de encaminhamentos de inúmeros documentos de estilo objeto do anexo quarto item segundo terceiro sexto nono treze quatorze quinze dezoito e dezenove a não comprovação do saldo patrimonial execução orçamentária deficitária excesso na despesa de pessoal do município e do poder executivo bem como inconsistências nos históricos dos empenhos dos gastos com educação embora a defesa tenha apresentado cópias dos relatórios de empenhos observa-se que eles apresentam falhas esses que não possuem histórico nem informam a fonte de recursos em que foram enquadrados sendo insuficientes para sanar as inconsistências ora relatadas constata-se também falta de controle interno e do parecer do conselho do Fundeb bem como de encaminhamento dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos acompanhado de demonstrativo dos pagamentos efetivamente realizados que impossibilitou a análise da legalidade deste ponto além disso o responsável não logrou o êxito em comprovar o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte restando pendente o montante de 981.888 reais e 88 centavos que não foi confirmado pelos estratos bancários ademais constata-se que a prefeitura de Bujari realizou a aquisição de combustíveis de mais de 1 milhão e 100 mil reais e a contratação de inúmeros serviços sem os devidos procedimentos licitatórios ou sem qualquer justificativa para eventual contratação direta contrariando a Constituição e a lei de licitações antes exposto procurador Ana Helena opina ratificando o pronunciamento anterior pela emissão de parecer prévio considerando irregular a matéria com base nas letras B e C por analogia claro do item 3º do artigo 51 da lei complementar 38 em destaque pela condenação do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos a devolver 981 mil 888 reais e 88 centavos pela não comprovação de saldo transferido para o exercício seguinte pela aplicação de multa acessória ao mesmo responsável com base no artigo 88 dosada critério plenário da mesma lei orgânica pela aplicação de multa ao senhor Raimundo Antônio Raimundo de Brito Ramos com base no item 2º do artigo 89 pelas graves infringências às normas legais catalogadas pela aplicação de multa do senhor Aluísio Rocha da Silva a critério plenário em razão das inconsistências contábeis verificadas nos autos com base na mesma regência pelo encaminhamento de cópia da decisão ao douto do Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entenderam adotar em razão do descumprimento da lei de licitações finalmente pela abertura de tomada de contas especial conforme o parágrafo primeiro do artigo 44 da lei orgânica da corte para verificação dos gastos com a remuneração dos agentes políticos é o parecer Qual palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto Pois não nobre presidente Para não ser repetitivo já que o doutor Ministério Público foi bem categórico nas irregularidades eu vou direto ao voto mas faz parte também do meu voto toda essa exposição feita pelo doutor Ministério Público Então diante do feito senhor presidente eu voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Bujaria e exercício orçamentário e financeiro de 2013 e responsável do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos prefeito Municipal à época em facilidade de regularidade descritas neste voto já bem exposto pelo doutor Ministério Público em destaque pela emissão de acordo determinando 2.1 a condenação do senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Bujari no prazo de 30 dias devidamente corrigido acrescido de juros legais nos termos do artigo 54 da lei complementar 38 de 93 a importância de 981.888 reais e 88 centavos relativo ao saldo financeiro não totalmente comprovado a ser transferido para o exercício seguinte 2.2 a aplicação de multa ao senhor Antônio Raimundo de Brito de Brito Ramos com fundamento no artigo 88 da lei complementar 38 de 93 no valor de 10% da importância da condenação acima imposta da nacional de um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro Municipal de Bujari 2.3 a aplicação de multa ao senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos com fundamento no artigo 89 da lei complementar 38 no valor de 3.570 reais a ser recolhido também em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas em face das impropriedades já descritas também anteriormente 2.4 pela aplicação de multa ao senhor Aloysio Rocha da Silva técnico em contabilidade responsável pela elaboração das demonstrativas contábeis com foco no artigo 88 no valor de 1.785 reais considerando os princípios da razoabilidade e oporcionalidade em face das irregularidades das falhas contábeis apontadas na prestação de contas a ser recolhido em favor do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas pela notificação do atual prefeito municipal de Bujari para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica devendo reconduzir imediatamente os valores da despesa de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação 2.6 a comunicação do apural do Ministério Público Estadual para a dotação das providências que entender por impertinente diante da não comprovação da realização de procedimentos de citatória para os casos em que a lei federal 8666 de 92 prevê obrigatoriedade 2.7 abertura pela abertura de tomada de conta especial nos termos do artigo 44 parágrafo 1 da lei complementar estadual nº 3893 para a verificação da legalidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos durante o exercício de 2013 após a formalidade de estilo pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal do Jaru em cumprimento o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho o voto com exceção da multa do gestor porque ficou igual a do contador mas o gestor não fez licitação teve compras acima de um milhão teve despesa de pessoal acima do limite teve intempestividade na apresentação das contas acabou entregando só a parte de empenhos então a multa do gestor eu atribuo em 14.280 excelência é como voto eu também mudo a multa conselheiro Ronald Polano acompanho o relator senhor presidente é do artigo 89 né 3.570 é que é 14.280 14.280 e o e o o contador é a mesma a mesma continua o contador continua 1.785 isso o contador 3.570 essa aqui é a dele vem pra cá 3.570 que seria do contador do contador que estavam as duas em 3.570 né então a do gestor ela precisa ser o contador era 1.750 não não é 3.570 do contador e 14.280 do gestor pelo artigo 89 eu acompanho excelência conselheiro com a aquiescência do nobre conselheiro relator eu mantenho o meu voto não tem decidido nesse mesmo sentido nos votos anteriores eu mantenho a multa original do conselheiro conselheira do senhor benício conselheira analu maria por relator seu presidente decidiu se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro por unanimidade só a multa por unanimidade no seu voto do conselheiro relator divergente quanto a multa do nobre conselheiro Ronald Polanco passamos ao processo 18.476 perdão 73 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente o presidente 19 é 19 é 19 473 é 19 473 sim se falei errado perdão o presidente de processo foi registrado e autuado em cumprimento ao item 4 da decisão condita no acordo 8.918 de 5 de junho de 2014 da folha 07 e 08 exarado dos autos processos 16.133 de 2012 referente a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Acre exercício de 2011 gestão do senhor José Maria Rodrigues referida a decisão determinou a instalação de tomada de conta especial para a conversão dos elementos de gestão reunidos para fins de imputação do débito à falta dos comprovantes bancários nos registros apresentados apurando também a base legal da despesa com os agentes políticos da unidade tudo com foco na lei complementar estatal 3893 artigo 44 o processo foi encaminhado a DAPS que emitiu um relatório de folhas 17 a 19 no qual sugeriu que a tomada de contas especial apurasse somente a base legal da despesa com os agentes políticos em razão do gestor ter sido condenado a devolver aos cofres municipais a quantia relativa à divergência verificada entre o saldo transferido para o exercício seguinte e aquele confirmado por meio dos extratos bancários conforme item 1 do mencionado aresto na folha 07 acatada a sugestão na folha 22 a DAPS realizou diligência junto à Prefeitura Municipal de Porto Aque solicitando o encaminhamento dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos prefeitos vice-prefeitos secretários bem como as fichas financeiras relativa ao exercício de 2011 o prefeito municipal senhor Porto Aque senhor Antônio Carlos Ferreira Portela não atendeu a solicitação da DAF a folha 26 e 27 o que ensejou sua notificação a folha 36 e 37 em atendimento o gestor apresentou tempestivamente mediante o expediente folha 39 e 40 o ofício 669 2015 a documentação de folha 41 a 108 do exame dos documentos apresentados a equipe da segunda IGCE emitiu seu relatório de folha 112 a 116 regulamente citada folha 121 para tomar conhecimento do apurado pela análise técnica de apresentar defesa o senhor José Maria Rodrigues após requerer a dilação de prazo no que foi atendida folha 123 não ofereceu nenhuma resposta a esta corte de contas conforme certidão secretaria das ações folha 125 por ser tudo ministério especial do tribunal de contas junto ao tribunal de contas manifestou a folha 127 e 129 em pronunciamento da lágrima excelentíssimo senhor procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para o seu parecer obrigado excelência trata-se de processo decorrente do acórdão 8918 de 2014 cujo item 4 determinou a conversão dos elementos de gestão das contas do prefeito de Porto Acre em 2011 para fim de imputação de débito em razão da falta de comprovantes bancários os registros apresentados e também a apuração da base legal das despesas com os agentes políticos a primeira análise dos fatos constatou que o responsável já havia sido condenado a devolução do valor financeiro não comprovado por estratos bancários sendo incabível nova imputação de débito sobre este ponto estuposto o nobre relator determinou que a tomada de contas em tela fosse realizada somente para levantamento da base legal das despesas com os agentes políticos da unidade a DAF solicitou a documentação pertinente a apuração dos fatos que inicialmente dirigiu ao senhor Antônio Carlos Ferreira Portela que inicialmente não atendeu ao chamado fazendo-o somente após notificação procedida nos termos do artigo 57 da lei orgânica da corte alterada pela lei complementar 297 cujo prazo para resposta foi prorrogado com a anuência da relatoria os argumentos e documentos colacionados ao processo revelaram a conformidade dos valores pagos ao prefeito e vice-prefeito de Porto Acre em 2011 nos termos da lei municipal 55 de 2008 todavia em relação aos secretários municipais foram constatados pagamentos de férias aos citados agentes sob forma de texto constitucional e de abono pecuniário cujo montante no final do exercício importou em 18.499 reais 99,98 centavos ressalto que a lei número 56 da origem que fixou o subsídio dos secretários municipais não faz menção às citadas quantias que por sua vez carecem de previsão legal específica tendo em vista a natureza jurídica da remuneração dos agentes políticos com base no item 10 do artigo 37 combinado com o parágrafo 4º artigo 39 ambos da carta federal diante da ocorrência levantada o senhor José Maria Rodrigues prefeito da época foi citado contudo mesmo após a prorrogação de prazo não aproveitou a oportunidade o tema em questão objeto de consulta no âmbito desta corte nos autos do processo 14.130 de 2010 ainda em trâmite cujo parecer deste órgão ministerial da lavra da ilustre procuradora Ana Helena concluiu que os benefícios de férias de 13 são de ordem geral extensivos a todos os trabalhadores e servidores não havendo qualquer impeditivo de que observadas as demais cautelas aplicáveis à espécie como os limites e a anterioridade a lei possa estender tais verbas aos agentes políticos que estão em sentido amplo categorizados como servidores públicos além disso a questão não é pacífica na jurisprudência já tendo superior ao tribunal de justiça se manifestado pela possibilidade do pagamento de 13º agentes políticos não pela extensão do parágrafo 3º do artigo 39 mas desde que haja previsão legal a respeito do tema nesse sentido vale ressaltar que o assunto tramita no STF através do recurso extraordinário 650898 decorrente de uma ação direta de inconstitucionalidade originária do tribunal de justiça do Rio Grande do Sul contra dispositivo de lei municipal que prevê o pagamento de férias a agentes políticos contudo sem nenhuma decisão definitiva que produzisse efeito vinculante e eficácia contra todos nos tempos que dispõe o parágrafo 2º do artigo 102 da carta magna desse modo considerando a ausência de previsão legal para o pagamento de férias aos secretários municipais de Porto Acre em 2011 este ministério público de contas por seu procurador Sérgio Cunha acompanha parcialmente as conclusões da análise opinando pela condenação do senhor José Maria Rodrigues prefeito à época ao pagamento de multa prevista no item 2º do artigo 89 da lei orgânica da corte contudo sem a devolução dos respectivos valores quantificados por tratar-se de matéria controvertida a ser decidida em definitivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o parecer com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente essa decisão que o ministério público relata já teve e já teve decisão do Supremo do relator já houve uma decisão recente Marco Aurélio já sobre essa decisão do recurso RE-650 perfeito opinião de junho de 2016 isso é antigo então nesse sentido senhor presidente eu descrevo aqui no meu voto já a decisão já desse novo entendimento do Supremo e eu voto pela recomendação do atual prefeito municipal de Porto Acre para tomar ciência dessa decisão devendo observar o pagamento de férias aos agentes políticos depende da existência de prévia de lei autorizativa após a formalidade pelo arquivamento e descrevo no meu voto também já a decisão do Supremo já de nossas decisões também aqui do Tribunal de Contas já em votos anteriores conselheiro Malheira da conselheira Láduz então é o meu voto nesse sentido em votação conselheiro José Augusto conselheiro Jorge Malheira na mesma linha nós tínhamos dúvida quanto ao mérito então também tínhamos quanto à multa eu não voto nem com o nobre relator e nessa notificação era interessante a orientação de que então incorpora e descrevo isso na lei orgânica que é para ficar sem qualquer dúvida eu peço para eles a orientação observação para inserir na lei orgânica sim sim conselheiro Ronald Polanco conselheira do Siné Benício conselheira Ana Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator agora passamos ao processo 18.726 que tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra meu presidente trata-se de tomada de contas da Câmara Municipal do Jó referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013 responsabilidade do senhor Francisco Alves Guimarães presidente da época o corpo técnico da casa emite relatório preliminar as folhas 63 a 75 citar citações ocorridas são várias a última defesa é das folhas 96 a 129 o relatório conclusivo da área técnica das folhas 139 a 158 atendido aí o princípio da ampla defesa restando ainda restaram ainda pendentes de esclarecimento os seguintes pontos contratação de serviço de terceiro pessoa física sem processo licitatório a ausência de retenção e recolhimento de contribuições previdenciárias dos trabalhadores prestadores de serviço no valor de 4.964 e 63 reais centavos a ausência de recolhimento da contribuição patronal no valor de 9.026 reais e 60 centavos e permanece sempre essa nossa solicitação de implantação do sistema de controle interno que para uma câmara desse tamanho eu acho que não é necessário e pronunciamento ministerial folha 167 é o relatório senhor presidente palavra ministério público de contas para o seu parecer trata-se de tomada de contas da gestão da câmara municipal de Jordão em 2013 tendo como responsável o senhor Francisco Alves Guimarães presidente à época implicando o atual dirigente da unidade o senhor José da Silva e Silva em face da omissão no dever de prestá-las em mídia magnética conforme a exigência da resolução do tribunal vigente à época cujas informações acessadas ou disponibilizadas evidenciaram após o contraditório aproveitado por ambos os gestores as seguintes distorções contratação de serviços de terceiros sem procedimento licitatório ausência de retenção e recolhimento de contribuição previdenciária ao INSS dos prestadores de serviços pessoas físicas contribuintes individuais bem como da contribuição patronal decorrente dos mesmos contratos e ausência de sistema de controle interno essas condições com base resumidamente nas letras B A B e C do inciso 51 do artigo 51 da lei orgânica da corte concordamos com seu julgamento como irregular mediante a imposição de débito ao responsável decorrente da inadimplência com as contribuições previdenciárias referidas no montante de R$ 4.964,63 acrescido de atualização monetária juros e multa a teor do caput do artigo 54 do mesmo diploma legal além de multa e sanção ao gestor na forma do item segundo do artigo 89 do mesmo estatuto eu parecer a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto voto senhor presidente em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que a análise técnica apontou basicamente as seguintes falhas contratação de serviços de terceira pessoa física serviço de contabilidade sem procedimento licitatório ausência de retenção da contribuição previdenciária dos trabalhadores ausência de recolhimento da contribuição patronal e ausência do controle interno quanto a contratação de serviços de terceiro pessoa física sem procedimento licitatório verifica-se que a regra é o procedimento licitatório como bem explanou a equipe técnica todavia pelo custo de uma licitação que varia entre 3 até 7 mil reais só aqui no Acre muitas vezes realizar esse procedimento não se coaduna com o princípio da eficiência prevista na Constituição Federal nesse sentido a própria norma do artigo 24 inciso 1 e 2 permitiu que a administração contratasse diretamente até o limite de 8 mil para compras ou serviços e 15 mil para obras de engenharia de modo a minorar esse custo e garantir efetivamente uma contratação mais vantajosa para a administração pública no caso concreto em que pese a Câmara ultrapassar o valor da dispensa já que o valor específico da contratação de serviços contábeis foi de um valor de 12 mil 882 reais não se vislumbra prejuízo ao erário somente por esse fato pois o valor é exisório ultrapassando somente em 4 mil 882 do limite estabelecido pela legislação que se fosse corrigido esse valor estaria lá em cima nesse sentido excepcionalmente no caso concreto deixo de considerar como irregular nesta apresentação de conta pelos argumentos já colocados quanto a ausência de retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias de fato houve uma falha do gestor à época em que pese ser valor irrisório mas prejudica sob maneira a aposentadoria dos trabalhadores que prestam serviço na ocasião portanto devem ser recolhidas em favor desses trabalhadores as contribuições previdenciárias devidas conforme quadro 4 do relatório técnico que estão na folha 147 cujos valores somados da contribuição individual mais patronal da 3.991 reais e 23 centavos bom a rigor de responsabilidade do então do gestor as contribuições individuais não retidas além dos juros multa e outros valores acessórios que incidam sobre as contribuições individuais individual e patronal não recolhidas no seu devido tempo por outro lado tendo em vista que estes gestores à época dos fatos não eram devidamente orientados quanto a estas falhas proponho que esta corte passe a responsabilizá-los somente a partir de 2015 quanto às devoluções de juros e multa e a título de sugestão indico como medida corretiva a negociação parcelada junto à super receita com base no novo refis disponibilizado para o setor público ou seja o gestor tem essa oportunidade de renegociar agora essas dívidas e nas condições que estão dadas muitos dizem que esse refis não é um refis isso já é uma moratória vai pagar praticamente não pagará quanto a ausência de sistema de controle interno na câmara municipal mantém o mesmo entendimento já colocado em votos anteriores a câmara municipal no município de jordão é tão pequena que manter uma estrutura de controle interno seria muito dispendioso proporcionalmente ao próprio orçamento da câmara municipal implicando um ônus desnecessário e portanto excepcionalmente para o caso concreto deixo de considerar como irregular a ausência deste item no presente caso concreto diante disso e com base no parecer do ministério público atuante nesta corte conta e nos relatórios arado pela área técnica voto nos termos primeiro nos termos do artigo 51 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da câmara municipal do Jordão referente ao exercício orçamentário financeiro de 2013 valendo como irregularidades aqui a ausência de retenção e não recolhimento de contribuições previdenciárias pela notificação do atual gestor da câmara municipal do município do Jordão a fazer o devido recolhimento ou parcelamento das contribuições previdenciárias em favor dos trabalhadores indicado no anexo 2 do relatório complementar no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal o valor é de 13.991 barra 91 reais e 23 centavos distribuído em 4.964 reais e 63 das contribuições dos trabalhadores não retidas e a parte patronal de 9.026 reais e 60 centavos de contribuição patronal pela recomendação atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie a falha catalogada e logo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto pois relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro silêncio eu acompanho o voto do nobre relator mas eu aplico multa porque os valores considerados de pequena multa somados extrapolaram os 8 mil reais que nós temos definido como limite mas sensata a posição do nobre relator extremamente coerente então a minha divergência é apenas no valor da multa 3.570 conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do senhor Benício voto com o relator e aplico a multa também definida pelo conselheiro Malheiro conselheira Nalu Maria o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relatou divergindo quanto a música quanto a multa o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro e a nobre conselheira do cinema Benício de Araújo senhor presidente eu gostaria de sugerir que a nossa diretoria da Adafo acompanhasse bem de perto a execução se ele vai parcelar ou não porque tem 30 dias 30 dias só o mês esse refis encerra no dia 31 de para acompanhamento eu vou incluir no voto para acompanhamento se ele não negociar ou não pagar eu vou aí a multa será é é processo aí a Adafo abre outro procedimento ok ok então passamos agora ao processo 18.130 tem como relatora a nobre conselheira do cinema Benício de Araújo quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador chefe senhoras e senhores conselheiros trata-se de denúncia instaurada para apurar notícia veiculada no sítio a C24 Horas no blog do Crica de autoria do senhor Luiz Carlos Moreira Jorge acerca da prática de nepotismo pelo então prefeito municipal de Epitácio Holândia senhor André Luiz Pereira 100 o registro autuação e distribuição dos autos se deram em 6 de novembro de 2013 a Adafo via segunda inspetoria geral de controle externo e a pós diligência se pronunciou pela citação dos senhores André Luiz Pereira 100 e a Sendina Pessoa Pereira então prefeito municipal de Epitácio Holândia e servidora do estado do Acre respectivamente as folhas 200 e 207 em obediência prevista no artigo 57 da LC 38 barra 93 bem como os princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis tendo eles apresentado suas defesas as folhas 217 220 224 respectivamente sobre a qual a Adafo se manifestou mantendo as irregularidades detectadas e entendendo cabível a condenação do ex-prefeito municipal ao ressarcimento ao horário do montante de 3.200 reais que corresponde ao pagamento a senhora Ascendina Pessoa Pereira parente em terceiro grau do ex-gestor equivalente a quatro meses que prestou serviços no centro de referência dos idosos do município de Habitácio Holandes durante o usufruto de licença-prêmio de seu cargo no serviço público estadual bem como a aplicação das multas previstas nos artigos 88 e 89 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 quanto as falhas detectadas nas contratações dos senhores Rogério Pessoa Pereira Suzana Ribeiro Assen e José Assen Rol Neto entendeu cabível a abertura de processo autônomo por não corresponder ao objeto do presente feito folhas 227 231 o Ministério Público de Contas por meio do seu ilustre procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou a folha 236 pela realização de novas diligências tendo em vista que foi verificada a provável acumulação ilegal de cargos públicos pelos senhores Rogério Pessoa Pereira e a Sendina Pereira Silva com fundamento no princípio da economia processual após diligências a quarta IGCS manifestou as folhas 388 e 399 ratificando a manifestação anterior e entendendo também cabível a aplicação de multa ao ex-gestor pela contratação irregular dos senhores Suzana Ribeiro Assen e José Assen Rol Neto uma vez que em desacordo com os artigos 2º 3855-11 da lei nº 8.666-93 e a notificação dos gestores da Secretaria de Estado de Educação e da Prefeitura de Epitácio Holândia para que oportunizem ao servidor Rogério Pessoa Pereira se manifestar sobre a acumulação indevida de cargos por ele ocupados adotando as providências necessárias na hipótese de ausência de opção e comunicando a esta Corte de Contas o resultado Ministério Público de Contas através do seu luxo procurador doutor Sérgio Mendoza se pronunciou as folhas 403-406 é o relatório do seu presidente com a palavra do Ministério Público para o seu parecer a presente denúncia deriva de notícia da eventual nomeação de parentes do senhor prefeito deputacional de época André Luiz Pereira sem de parentes na unidade configurando a prática de nepotismo a DAFO pronunciou-se mais de uma vez nos autos segundo o GCE noticiou provável acumulação indevida de cargos públicos pelos servidores Rogério Pessoa Pereira e Ascendina Pereira da Silva e por economia processual em consonância com as decisões recentes desta curso houve o prosseguimento feito com a apuração desses fatos nos autos regularmente citado a folha 212 o responsável apresentou defesa igualmente citada para prestar esclarecimentos sobre a acumulação de cargos a senhora Ascendina Pereira da Silva apresentou também em defesa compulsão dos autos verifica-se que foi feita visita técnica pelo segundo GCE no município para apurar as possíveis irregularidades nas contratações de Ascendina Pessoa Pereira Suzuk Rogério Pessoa Pereira Suzana Ribeiro Ascend José Ascend Neto respectivamente tia, tio, prima e primo do prefeito em relação a senhora Ascendina Pereira Suzuk observa-se que ela foi contratada para função de coordenadora do centro do idoso do município nos meses de agosto setembro outubro e novembro de 2013 caracterizando o nepotismo visto que a vedação para nomeação de parênteses até o terceiro grau de qualquer servidor do município que esteja investido em cargo de direção chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública sob sua subordinação e se tratando de cargos ou funções de livre provimento qualquer que seja sua nomenclatura a desobediência à súmula vinculante 13 do STF implica em violação à carta federal ademais observa-se que a senhora Ascendina recebeu quatro pagamentos no valor de 1.600 reais totalizando 6.400 enquanto coordenadora do centro do idoso da prefeitura durante sua licença-prêmio da Secretaria Estadual de Saúde a licença-prêmio não rompe o vínculo entre o funcionário e a entidade a que ela pertence caracterizando a acumulação de cargos em contrariedade aos incisos 16 e 17 do artigo 37 da Constituição quanto ao senhor Rogério Pessoa Pereira ficou evidenciado pela 4GCE apenas a acumulação de cargos durante o ano de 2013 pois além de não existir compatibilidade no horário dos cargos de auxiliar administrativo 40 horas semanais e professor de educação física 30 horas não se enquadram nas hipóteses do item 16 do artigo 37 da carta já que o cargo de auxiliar administrativo não é cargo técnico ou científico a senhora Suzana Ribeira prestou serviço para o município em 2013 no valor de 9.500 reais sem formalização contratual e sem comprovação da efetiva necessidade da contratação e temporariedade de excepcional interesse público prevista no item 9 do artigo 37 da Constituição afrontando a moralidade e a impessoalidade por ser prima do prefeito à época não só à época por ser prima do prefeito o senhor José Assem Neto prestou para o município serviços de ultrassonografia no ano de 2013 no valor de 67.730 reais sem os devidos procedimentos licitatórios em desacordo com o artigo 2º da lei 8.666 com os princípios da moralidade e impessoalidade de igual modo por ser prima do prefeito Ante o exposto o Ministério Público de Contas por ser procurador Sérgio Cunha opina pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Pereira Sen prefeito à época de Epitácio Holândia nos termos do artigo 89 item 2º da lei 38 em virtude das graves infringências às normas constitucionais legais pela contratação irregular da senhora Ascendina Pessoa Pereira Suzuk parêntese terceiro grau contratação irregular da senhora Suzana Ribeiro Sen pela contratação irregular do senhor José Ascend Neto noticiadas neste pronunciamento para notificação dos gestores da Secretaria do Estado de Educação e da Prefeitura de Epitácio Holândia quanto à acumulação de cargos do servidor Rogério Pessoa Pereira para as providências que entenderem cabíveis e pelo encaminhamento do resultado da apuração ao douto Ministério Público Estadual pela prestação de serviços do senhor José Ascend Neto sem os devidos procedimentos solicitatórios em desacordo com a lei 8666 para as providências que entender adotar é o parecer com a palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto pela condenação do ex-gestor do senhor André Luiz Pereira sem ao pagamento de multa prevista no artigo 89 inciso segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 combinado com o artigo 139 inciso segundo do regimento interno do TCE no valor equivalente 7.140 em razão da prática de nepotismo na nomeação da senhora Ascendina Pessoa Pereira Suzuki tia do então prefeito para o cargo de coordenadora do centro do idoso da prefeitura municipal de habitação Holândia pela contratação dos senhores Suzana Ribeiro Ascend e José Ascend Raul Neto sem a realização de concurso público ou certame licitatório considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da lei complementar estadual nº 38,93 pela remessa de cópia do acordo ao atual prefeito de Epsa Solândia senhor João Sebastião Flores da Silva bem como para o secretário de Estado de Educação senhor Marco Antônio Brandão Lopes para conhecimento e adoção das providências necessárias tendo em vista a acumulação ilegal de cargos constatada do senhor Rogério Pessoa Pereira remessa de cópia do acordo após o trânsito em julgado ao Ministério Público do Estado do Acre remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias ao voto nessa instrução verificou-se também a contratação da esposa e da irmã do ex-gestor tendo aplicado nesse caso a súmula 13 do Supremo Tribunal Federal muito embora aqui na nossa consulta a gente já deixou muito bem claro que não se pode apenas invocar o teor da súmula vinculante para justificar uma contratação mas a situação deve ocorrer no caso concreto mas nesses dois casos não há má punição é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação em votação em votação acompanha o relator excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência este é o tipo do processo desgastante com situação de fato e sem que nós tivéssemos sido ansiosos no nosso papel de proteção horário então nós somos para a regra e esquecemos a proteção e como bem colocou a conselheira Dulce nobre relator a regra do nepotismo ele ficou muito bem colocado na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal e ele diz o seguinte olha até terceiro grau direto indireto colateral lateral para onde quer que venha é nepotismo e o grau de parentesco se mede até o parente comum e depois desce até encontrarmos o parentesco que nós estamos procurando então primo não é parente primo não é parente porque ele é quarto grau prefeito para o pai dele primeiro grau para o avô segundo grau desce para o tio terceiro grau desce para o primo quarto grau não é mais parente bom não é parente mas acende uma luz vermelha qual é a luz vermelha é família e nós não fomos atrás e nós dissemos olha houve uma contratação aí de 67 mil reais meio assim ameaçado não teve licitação e sobre isso nós não fomos atrás ou seja nós vamos atrás da regrinha e não vamos atrás de onde nós temos que ser ciosos que é na proteção erário e ninguém foi verificar o contrato e aqui eu peço até escusas pelo processo anterior onde eu pedi a tomada de contas na realidade o voto correto meu teria que ser pela transformação em inteligência porque era para apurar valores que estavam dentro do contrato foram apontados estavam errados mas não houve a quantificação do dano e aí induzir inclusive ao erro no voto e peço até a vênia por isso mas a tomada de contas também chega ao mesmo local e aqui é praticamente a mesma coisa vejamos no final depois da parte da irmã onde o Supremo também definiu que no caso de agentes políticos não entra a regra de nepotismo só nos outros de casos comissionados nós temos o caso dois tios e dois primos um tio não é nepotismo porque se o senhor Rogério Pessoa Pereira ele não exercia cargo de confiança eu não tenho problema de nepotismo mas aqui eu tenho uma incompatibilidade de horário que ainda é pior do que isso ora se ele era auxiliar administrativo na prefeitura e ao mesmo tempo ele era professor na escola em algum dos dois lugares não trabalhou como tinha que ter sido a nossa instrução meio expediente não foi efetivado meio expediente de devolução eu sou protetor do horário e cabe agora ao gestor justificar se houve ou não contraprestação de serviço e isso eu não faço no processo então fica um processo onde a gente apena aqui mas não vai ao âmago da questão porque se houve dano aqui esse dano foi de falta de contraprestação de serviço e esse dinheiro tinha que ser ressarcido ao horário e isso nós não fazemos já no caso da tia dona Sendina Pereira Suzuki trabalhava no centro do idoso a coordenadora entra de licença prêmio ela assume quatro meses Rogério também era tio dele conselheiro não entendi ele também era tio dele Rogério sim mas ele aqui não foi nomeado para nenhum cargo ele é auxiliar administrativo então não é um cargo comissionado não é nepotismo ele é concursado não mas é que no caso do senhor Rogério deixa eu ler aqui olha aqui no caso do Rogério neste feito as contratações do senhor Rogério Pessoa Pereira Suzana Ribeiro e José Asenrol Neto uma vez que embora não tenha sido constatada a prática de nepotismo verificou-se quanto ao primeiro tio do ex-gestor que também houve acumulação indevida de cargos porque ele ocupava cargos de natureza efetiva auxiliar administrativo e também de professor perfeito ele não podia porque o cargo de auxiliar administrativo não é de natureza técnica e nem científica então perfeito não, correto então assim a própria instrução disse não houve nepotismo mas houve uma acumulação indevida então qual teria que ser a conclusão da instrução devolva o dinheiro da acumulação indevida porque ele não trabalhou e isso não foi pedido na instrução me parece que ele era professor de manhã e auxiliar administrativo de manhã e de tarde perfeito perfeito mas se ele fosse professor à noite não há nada a falar com relação ao tio mas não pode ele não pode dar a população no carro que não tem televisão constitucional a construção disse só é permitida a acumulação do carro é de professor como seja técnico ou científico perfeito perfeito mas assim com relação a esta situação aqui se houver uma acumulação indevida eu tenho que ir atrás do dinheiro como ressarcimento imaginemos que então não teve e ele exerceu as duas eu só tenho a implicação da proibição e que nós temos sido extremamente light com relação a isso como por exemplo a acumulação do tenente da PM em Jordão no cargo de professor que nós entendíamos que não era cargo técnico e nós entendemos que ele podia porque senão ele não tinha íamos tirar a chance dele ser professor lá em Jordão isso num outro processo antigo então a gente tornou mais maleável essa situação o grande dano era se ao mesmo tempo ele fosse as duas situações e aqui nós tínhamos um dano comprovado o horário e nós tínhamos que pedir o ressarcimento com relação a tia pecou mas aqui pouco porque ela não era a comissionada provavelmente no centro de idoso tinha pouco e ela assumiu pudemos punir pudemos e aqui entra no senso de todos nós e a multa está devidamente correta porque não houve cuidado e mostra que há uma situação como por exemplo a contratação da prima sem formalização de contrato mas nós não apontamos devolução nós falamos que não houve formalização de contrato mas não apontamos devolução na instrução é aqui que eu digo que assim temos que ir além para caracterizar o dano na instrução quando houver e quando nós vamos ao seu José assenho ao neto nós dizemos primo primo não é parente pelo STF mas jogamos a pecha serviços de ultrassonografia sem licitação mas não averiguamos a execução e é com isso nessa situação que eu estou colocando a nossa instrução peca por não ir a proteção ao horário a verificação do dano quantificação e pedido de devolução mas nisso tudo ficou caracterizado o ponto da dona Ascendina Pereira Suzuka realmente aqui há uma falha e aqui fica a situação de pune ou não apesar de que foi de todas a menos danosa deixa eu só lhe explicar no caso da senhora Ascendina efetivamente teve a prática de nepotismo ela era tia dele e além do mais ela acendeu o cargo quando ela estava com licença preta e essa é a pior delas ela é de bolsa por isso que a bolsa com base na lei é para não perder e ter visto os serviços realizados então nós não podemos pedir a devolução sob pena de enriquecimento ilícito porque o serviço foi realizado ele tem que ser punido pelo fato de ter feito essa segunda eu quero dizer que eu vou votar com vossa excelência com relação a multa o que eu quero dizer é o seguinte que nossa instrução aponta que ela estava de licença prêmio mas se ela tivesse continuado tinha que ter devolução então é sinal que ela voltou porque senão nós tínhamos que pedir a devolução claro se ela estava de licença prêmio permaneceu ela estava recebendo do poder público da onde ela estava exercendo a licença prêmio e da prefeitura só que nesse período ela 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 prestou ela realizou a atividade eu não tenho pedido a devolução e quando eu digo também da contratação do primo de 67 mil 730 reais eu tenho um indício eu não estou dizendo que houve um dano mas eu tenho um indício e aqui é onde eu acho que a instrução peca por não se aprofundar mas com essas observações eu queria na minha interpretação não pecou na minha interpretação o que nós fizemos foi o que deveria ter sido feito se verificou se houve prática ou não de nepotismo identificamos que em todas as contratações não houve nepotismo a não ser em uma que foi a da tia que exercia e no voto nós estamos condenando ele ao pagamento de multa fazendo remessa ao secretário de educação do estado para ver a acumulação ilegal do senhor Rogério e também ao ministério público para puni-lo pela contratação sem observância legal perfeito excelência perfeito meu voto vai ficar exatamente nessa linha e o nepotismo só existiu nos dois casos dos tios só no da tia existiria no do tio no caso dele acumulação não é nepotismo perfeito agora nos outros dois e aí que eu coloco e é só com da vida vênia e só com relação à instrução por que que eu lanço a pecha de que eu tenho um serviço grande sem listação do primo e depois eu não apuro se isso é um indício e é aqui que eu digo que nós pecamos porque não vamos além e apontamos dizer que eu faço um serviço sem listação de um primo de um valor de 70 mil reais praticamente e depois eu não investigo significa que eu estou ficando aquém daquilo que eu estou enxergando é essa observação que eu queria fazer e dizer que eu acompanho o voto com relação à multa em função do do senhor poderia até ser apurado mas é como voto senhora conselheiro cristóvão com a relator conselheiro ronald polanco com a relator conselheira analu maria com o relator seu presidente desculpa com a relator foi unanimidade decisão decidir é a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relator senhores conselheiros ministério público estão me chamando no meu gabinete vou ao meu gabinete deixo o nobre conselheiro ronald polanco presidindo a sessão nosso vice presidente da casa eu convoco a nobre conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza ela tem mas tem processo ela tem um processo mas ela votará passamos para o processo 22.515 com a palavra a conselheira nalu maria lima goveio obrigada senhor presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros nosso querido procurador chefe doutor mário o presente feito trata de embargos de declaração com pedido de efeito infringente interposto por Cassiano Figueira Marques de Oliveira em 15 de 7 de 2016 em que se pleteia impugnação reforma do acordo 9.414 processo 17.330 de recurso de reconsideração exarado nos autos da prestação de conta da secretaria de estado de educação esporte lazer exercício 2009 julgado irregular com aplicação de multa e determinação de devolução aos cofres públicos para tanto pleteia a devolução do prazo para exercer seu regular exercício do contraditório e da ampla defesa o presente barco declaração foi interposto em 15 de 7 de 2016 intempestivamente embora não tenha atendido a determinação do artigo 69 parágrafo 1º da lei complementar 3893 foi interposto por parte legítima análise da primeira IGCE a folha 3742 se manifestou pelo não provimento do recurso o ministério público de contas se manifestou por meio da sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima a folha 4779 os autos foram redistribuídos essa relatoria no dia 8 de fevereiro do corrente ano é o relatório senhor presidente uma palavra o nobre representante do ministério público são embargos de declaração recurso interposto intempestivamente pelo senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira em desfavor do acórdão 9414 do plenário do tribunal exarado no processo 17.330 que conheceu o recurso de reconsideração e em sede preliminar rejeitou as teses de nulidade arguídas e no mérito deu de parcial provimento no sentido de reformar o acórdão 7995 considerando irregular a prestação de contas da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer do exercício de 2009 com aplicação de multa e determinação de devolução aos cofres públicos o recorrente pretende em apertada síntese a devolução do prazo para exercer seu regular exercício do contraditório e da ampla defesa alegando a existência de obscuridade e contradição no acórdão recorrido a análise procedida se manifestou pelo conhecimento recurso e no método pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida analisando os documentos constantes do feito verifica-se que o presente recurso é intempestivo e não deve ser conhecido a falta de elementos novos na forma do parágrafo único do artigo 67 da lei complementar 38 carecendo dos requisitos necessários para sua interposição neste sentido este ministério público de contas opina preliminarmente pelo não conhecimento do recurso de embargos de declaração por afronta ao prazo estabelecido na lei orgânica do tribunal mais especificamente parágrafo primeiro do artigo 69 da lei orgânica contudo caso a preliminar hora suscitada seja superada passamos a análise de mérito a interposição de embargos de declaração é cabível quando o recurso se destina a corrigir a obscuridade omissão contradição ou erro material da decisão recorrida entretanto analisando detidamente os autos não se identifica no acordo recorrido nenhum ponto omisso contraditório obscuro ou ambíguo a ser esclarecido os argumentos de que o acordo é injusto contraditório e obscuro por não enfrentar claramente as preliminares de unidades levantadas no pedido de reconstrução não justificam a concessão do recurso a razão é que tanto no relatório técnico e foi de 50 a 62 quanto no voto as preliminares suscitadas foram devidamente enfrentadas não havendo pois qualquer omissão contradição ou obscuridade no acordo guerreado como bem destacado pela área técnica em relação a falta de citação de todos os responsáveis o embargante pelo fato de ser dirigente máximo do órgão naquela ocasião era o responsável pelas contratações dos convênios ocorridos durante sua gestão sendo que ele foi regularmente citado por duas oportunidades em momento algum apresentou qualquer documento ou justificativa que pudesse elidir as irregularidades com relação a não instauração de tomada de contas especial consta nos autos do processo de prestação de contas documentos que subsidiaram a análise não sendo necessário portanto estabelecimento de tal procedimento que se refere a falta de coro para julgamento constatou-se também a rejeição deste pedido uma vez que em consulta realizada a ata da sessão ordinária número 1.085 de 22 de novembro de 2012 verificou-se que compuseram a respectiva sessão o presidente a época o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro os conselheiros José Augusto Araújo de Faria e Antônio Jorge Malheiro a auditora substituta do conselheiro Maria de Jesus Carvalho de Souza bem como o representante deste Ministério Público também eu à época comprovando portanto a existência de coro mínimo para o funcionamento do tribunal pleno conforme previsto no artigo 8º de seu regimento interno ademais destaca-se que não houve cerceamento da defesa desde que o recorrente tomou ciência de todos os atos referentes aos processos 17.922 e 17.330 tendo sido inclusive notificado do acordo recorrido por meio do diário eletrônico de contas sendo que por mais que não tenha sido convidado a priori para realizar seu cadastro não teve nenhum ato processual invalidado nem sofreu nenhum cerceamento do direito tanto é que protocolou o presente recurso fora do prazo legal e o mesmo foi registrado autuado e encontra-se sob análise neste tribunal dessa maneira depreende-se que o embargante tenta retomar pela via transversa a discussão do mérito que já foi analisado no recurso de reconsideração processo 17.330 o que não se revela adequado na via recursal eleita assim entende-se que o presente processo de embargos ou recurso de embargos de declaração possui caráter meramente protelatório e se o embargante procura tão somente a rediscussão da matéria com vistas a obter a reforma do acordo recorrido antes exposto a colega Helena opina preliminarmente pelo não conhecimento do presente recurso para afrontar o prazo legal a respeito e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se em tóton o acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o parecer a palavra ao nobre relator senhor presidente a minha conclusão em voto ela ela está um pouco extensa mas ela vai nessa mesma direção do que foi lido no parecer do ministério público de contas diante o exposto o voto pelo não conhecimento do presente recurso por afronta ao prazo estabelecido no artigo 69 parágrafo 1º da lei complementar estadual 3893 para no mérito pelo improvimento do pedido mantendo-se integralmente a decisão proferida no acordo do 9.414 de 2016 plenário TCE Acre da ciência dessa decisão ao senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanho a relatora excelência conselheiro Antônio Jorge Maleira acompanho o voto excelência conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira do Cineia com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da relatora na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que permanece com a palavra com o processo 23.715 Obrigada senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Lourival Marques de Oliveira Filho secretário de Estado à época em face da decisão contida no acordo 10.158 de 2017 plenário TCE Acres arado nos autos do processo 19.010 TCE Acres prestação de conta da Secretaria de Estado de Agropecuária exercício 2013 o acordo recorrido considerou irregular a prestação de conta da Secretaria de Estado de Agropecuária exercício 2013 em face do ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil financeira orçamentária operacional e patrimonial e ato de gestão ilegítimo ou antieconômico além de multa sanção no valor de 7.140 com fulcro no artigo 89 ciso 2 da lei complementar 38 especialmente pelas infrações as leis federais 4.320 8666 e 8.429 em face dos cancelamentos liquidados no valor de 8.331 sem qualquer justificativa que demonstrasse a extinção do direito do credor no ano de 2012 e novamente empenhado no exercício 2013 como despesa de exercícios anteriores em afronta e motivada ao direito líquido e certos credores ao pagamento respectivos aqui tem a legislação de acordo com a ordem cronológica de suas inexibilidades o que efetivamente restou descoprido no artigo 5º capítulo da lei 866 análise técnica da primeira IGCE as folhas 22 e 30 se manifestou pelo não provimento do recurso o ministério público de contas se manifestou por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza as folhas 37 e 38 os autos foram redistribuídos essa relatoria no dia 25 de abril do corrente ano é o relatório senhor presidente a palavra o nobre representante do ministério público obrigado excelência já foi bem descrito o processo e a primeira IGCE pronunciou-se as folhas 22 a 30 desses autos os pressupostos recursosais foram integralmente cumpridos razão pela qual o presente recurso deve ser conhecido as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas e aplicação de multa ao recorrente foram devidamente fundamentadas a primeira IGCE analisou todos os pontos levantados no presente recurso e ratificou a manutenção da decisão recorrida compulsando os autos verifica-se que o recorrente não logrou êxito em remover as graves infringências das normas legais identificadas no âmbito da prestação de contas sobre sua responsabilidade devem ser mantida a irregularidade da classificação acompanhada de multa e demais encaminhamentos muito exposto o colega Sérgio Cunha opina pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo e no mérito para que não lhe seja dado provimento é o parecer palavra nobre relatora a minha conclusão e voto vai no mesmo sentido parecei e da conclusão da primeira IGCE portanto vou direto ao voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 exiso 5 da lei complementar 38 negar-lhe provimento total mantendo-se integralmente a decisão proferida no acordo 10.158 2017 plenário TCEA da ciência ao atual secretário como também ao senhor ao senhor Lorival Marques de Oliveira Filho no caso do atual secretário para que tome conhecimento dessa decisão a fim de evitar as irregularidades acima expostas e da ciência ao senhor Lorival Marques de Oliveira Filho e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação com a palavra o conselheiro José Augusto acompanha a relatora da íntegra conselheiro Antônio Jorge Maria acompanha o voto senhor conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira do Siné com a relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus com a relatora na unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora passamos o processo 23.504 com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza obrigado senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor procurador trato presente processo de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Marcos Vinícius do Vale Anute presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira à época em face da decisão contida no acordo número 9.650 em 2016 do plenário desta corte exarada nos autos do processo número 14.802 de 2011 prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira exercício 2010 julgado na sessão número 1.252 no dia 18 de agosto de 2016 onde foi decidida a unanimidade pela irregularidade das contas em função de contratação de empresa de consultoria sem os requisitos legais pagamento de salário de assessor jurídico acima do disposto na lei municipal número 1 barra 97 pagamento de verba indenizatória e da verba denominada liderança partidária em desacordo com o regramento vigente o acordo recorrido condenou o gestor ao ressarcimento da importância de 7.840 reais referente ao pagamento da remuneração de assessoria acrescido de 10% do valor a ser devolvido com fruto no artigo 88 da lei complementar 38 barra 93 e multa no valor de 3.570 reais prevista no artigo 89 da mesma lei em face das licitações efetivadas sem os devidos processos licitatórios e ausência dos registros e pagamentos de encargos previdenciários e trabalhistas o recorrente foi notificado do acordo acima citado através de oficial de diligência conforme certidão de folha 321 verso insatisfeito com o teudo referido ao acordo protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 19 de janeiro de 2017 conforme se depreende da informação a folha 19 emitida pela secretaria das sessões no pedido o recorrente alega em síntese as dificuldades porque passava o município notadamente quanto a falta de profissionais habilitados para dar andamento às ações administrativas do poder legislativo que neste recurso solicita o benefício da prescrição quinquenal para aplicação de multa em função do transcurso de 5 anos e 8 meses no período em que presidiu interinamente a câmara legislativa que houve irregularidade na contratação da empresa de consultoria em função da urgência do serviço e pelo fato de não existir outra que trabalhasse com o sistema de controle financeiro e de pessoal no município que não houve irregularidade na contratação de um assessor para prestar serviços à câmara visto que pelo valor estabelecido na lei nenhum profissional habilitado teria interesse de se deslocar ao município para prestar assessoria e que respeitou o princípio da razoabilidade para atingir os fins da administração pública as folhas 24 a 32 a segunda inspetoria analisou as justificativas apresentadas pelo que emitiu relatório conclusivo o ministério público de contas se manifestou por meio de sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 37 e 38 é o relatório senhor presidente uma palavra nobre representante do ministério público trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Marcos Vinícius do Vale Anute então presidente da Câmara de Sena Madureira contra o acordo do plenário da Corte 9.650 que desaprovou suas contas de 2010 à frente daquela unidade por contratação de empresas de consultoria sem licitação pagamento de assessor jurídico acima do previsto em lei e de verbas indenizatórias e de liderança partidária em desacordo com o regramento vigente ademais o condenou a ressarcir 7.840 aos cofres do município referente a excesso na remuneração da assessoria e ao pagamento de multa acessória de 10% desse valor com base no artigo 88 da lei orgânica da Corte além de multa sanção de 3.570 com base também na mesma lei orgânica neste caso item 2 do artigo 89 o recorrente alega em síntese a ocorrência de prescrição quinquenal para a aplicação de multa a regularidade da contratação da empresa de consultoria e de advogado que se enquadravam na hipótese de inexigibilidade de licitação pignando ao final pelo conhecimento do recurso para considerar regular com ressalva aquelas contas análise procedida verificou que não se identificou a hipótese da prescrição quinquenal pela citação válida do responsável em 7 de 8 de 2012 no processo 14.802 interrompendo seu curso e que as justificativas acostadas não sanam as irregularidades levantadas sugerindo conhecimento do recurso e no mérito o seu não provimento o presente recurso é tempestivo adequado à espécie interposto por parte legítima atendendo ao artigo 68 da lei orgânica do tribunal motivo pelo qual deve ser conhecido no mérito observa-se que a prescrição quinquenal não ocorreu em face de sua interrupção pela citação válida e pelo fato de que não pode ser inferior a 5 anos referindo-se às contas de 2010 começa a ocorrer em 2011 data de sua apresentação conforme o decreto 20.910 de 32 combinado com a súmula 383 do Supremo apesar do recurso não apresentar fatos novos verifica-se quanto ao excesso de pagamento levantado que salva o melhor juízo apesar das alegações da nomeação de assessor jurídico para cargo o pagamento se deu através de prestação de serviço de assessoria que não se embasa em lei local que trata da remuneração de servidor integrante do quadro de pessoal havendo a previsão no plano de carreira do órgão tal serviço a princípio não poderia ser terceirizado mas se foi o pagamento dele decorrente não se pauta em lei municipal ademais os valores envolvidos são razoáveis como justificados pela defesa antes exposto este ministério público nesta feita pela procuradora Ana Helena opina pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo seu provimento parcial para retirada dos itens 2 e 3 do acordo 9.650 mantendo-se a irregularidade da matéria com base na letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 e a aplicação de multa sanção ao implicado é o parecer é o parecer com a palavra a nobre relatora obrigado senhor presidente preliminarmente no que se refere ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Vinícius do Vale Anult verifica-se que estão presentes os pressupostos legais e regimentais de sua admissibilidade quanto ao mérito deixo de acolher os argumentos do recorrente que visam afastar as irregularidades apontadas no acordo recorrido pois estou comprovado que no caso em discussão não se aplica o instituto da prescrição visto que a citação válida ocorreu em 20 de janeiro de 2013 com relação a contratação de empresa de consultoria sem os requisitos legais o gestor pugna pela regularidade mas não apresentou fundamentos capazes de alterar o entendimento firmado pelo plenário da corte no acordo número 9.650 e quanto ao pagamento de salário ao assessor jurídico Márcio Corrêa Vasconcelos em valor superior ao definido na lei número 1 de 97 não é demais ressaltar que o próprio gestor alega que o fato ocorreu em função do valor estabelecido na referida norma não ser atrativo para manter um assessor jurídico no município afirma também a folha número 207 dos autos que o assessor foi nomeado para exercer um cargo de confiança fato que pode ser constatado a folha 86 motivo pelo qual não há que se falar em processo licitatório e que a remuneração do cargo está definida já na mencionada lei número 1 barra 97 que é o plano de cargo de salário da Câmara Municipal ante o exposto consubstanciado no relatório exalado pelo corpo técnico proponho ou melhor não é mais proposta de voto mas sim voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para numérito nos termos do artigo 67 inciso 1 e 68 ambos da lei complementar 38 nego-lhe provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 9.650 barra 2016 do plenário desta corte notificação do senhor Marcos Vinícius do Vale Anud acerca do teor desta decisão para que adote as providências devidas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é assim que voto excelência pois não a conselheira eu acompanho a relatora o conselheiro José Augusto acompanha a relatora conselheiro Antônio Jorge Maneiro excelência eu até fiquei confuso aqui com relação ao pagamento do assessor jurídico foi pedido a devolução e agora eu estava entendendo que ele tinha sido nomeado como assessor dentro de um cargo e vamos manter a devolução porque não era a mesma é porque ele foi nomeado para um cargo comissionado e isso o gestor declara na sua defesa ele foi nomeado por cargo comissionado com base na lei número 1 e a lei número 1 fixa um valor de remuneração e ele recebeu um outro valor então está sendo pedida a devolução da diferença e alega-se que o pagamento foi feito como prestação de serviço mas aí eu entendo que isso seria mais uma irregularidade de pagamento indevido porque ele foi nomeado e não contratado como prestador de serviço tem um decreto de nomeação com base no cargo existente previsto na lei no plano de cargo de salário com essa colocação acompanhe na íntegra o voto da nova conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheira do Siné com a relatora senhor presidente conselheira Nalu com a relatora senhor presidente conselheira não na unidade nos termos do voto da conselheira relatora senhor presidente senhor que são de ordem nos termos do artigo 84 parágrafo 3 do regimento interno trago uma cautelar pois não conselheira obrigado senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 225 de 22 de maio do ano em curso oriunda da DAFO em que foi noticiada a realização do pregão presencial SRP número 001 de 2017 pela prefeitura municipal de Feijó tendo havido a adesão respectiva ata pela prefeitura municipal de Brasileia embora a empresa vencedora dos lotes 1 e 2 tenha sido declarada inidônea consoante o consulta realizada no portal da transparência do governo federal e constatado sobre preço em 76 itens que importam no montante de 4 milhões 984 mil 285 reais correspondendo ao percentual de 66,9% do valor total aderido a DAFA entendeu necessária a adoção de medida cautelar diante das irregularidades já detectadas com fundamento no artigo 276 parágrafo 2 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente ao presente caso conforme previsto no artigo 172 do regimento interno do TCA foi determinada a oitiva da senhora prefeita municipal de Brasileia no prazo de 48 horas para que se manifestasse acerca do contido na comunicação interna de folhas 2 a 5 a senhora Fernanda de Souza sem César apresentou seus esclarecimentos às folhas 1631 em 12 de junho de 2017 asseverando que a ata aderida emanou da prefeitura municipal de Feijó pregão presencial SRP número 001 de 2017 na qual a empresa vencedora foi a marca comércio limitado aduziu que embora o Tribunal de Contos da União tenha declarado inidônea referida pessoa jurídica com fundamento no artigo 46 da lei número 8.443 96 essa limitação restringe-se à administração pública federal prosseguiu asseverando que foram definidas as necessidades de medicamentos para o município e realizada pesquisa de mercado tendo aderido a ata em discussão após sua publicação em 16 de fevereiro de 2017 e que era a única até então divulgada esclareceu por fim que a partir da notificação desta Corte de Contas suspendeu a aquisição de medicamentos e solicitou esclarecimentos da empresa contratada após a juntada vieram-me os autos conclusos é o breve relatório verifica-se que a manifestação da DAF se deu em razão da constatação de que a Prefeitura Municipal de Brasileia assim como os municípios de Tarauacá e Senador Guilmar aderiu a ata de registro de preços número 01 de 2017 oriunda do pregão presencial SRP número 001 de 2017 realizado pelo município de Feijó no qual sagrou-se vencedor a pessoa jurídica marca comércio ilimitado inicialmente saliente-se que nos termos do artigo 15 inciso 2 parágrafos 1º a 6º da lei nº 8666 barra 93 está previsto o registro de preços dispondo parágrafo 3º que o referido sistema será regulamentado por decreto atendidas as peculiaridades regionais bem como observadas a seleção feita mediante concorrência estipulação prevê do sistema de controle e atualização dos preços registrados e validade do registro não superior ao ano no âmbito da administração federal está em vigor o decreto número 7.892 de 23 de junho de 2013 no município de Feijó unidade em que houve o pregão para registro de preços conforme consulta no elege não há regramento acerca da matéria pelo que se verifica estarem sendo aplicados os dispositivos da lei número 8666 barra 93 e analogamente o decreto número 7.892 de 2013 por oportuno também não há notícia nos autos de que há regulamentação no município de Brasileia o que ao final pode ser objeto de recomendação por esta corte de contas prosseguindo o decreto número 7.892 de 2013 em seu artigo 22 prevê que durante a vigência da ata de registro de preços ela poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tiver participado do certame licitatório observada a prévia consulta ao órgão gerenciador e desde que devidamente comprovada a vantagem desta corte de contas por meio do acordo número 6.407 de 14 do 10 de 2009 proferido nos autos da consulta número 13.230 de 2009 formulada pelo senhor Pascal Abucalil então secretário municipal de saúde de Rio Branco de relatoria do ilustre conselheiro Valmi Gomes Ribeiro assim se manifestou consulta secretário municipal de saúde possibilidade legalidade comunicação ao consulente arquivamento do processo vistos relatados discutidos os autos do processo acima identificado acorda os membros do tribunal de contas do estado do Acre a unanimidade do voto do conselheiro relator em face da conselheira revisora ter acatado em toto o voto relatado em pré-julgamento de tese que decidiu por possibilidade e legalidade dos órgãos estaduais e municipais fazerem uso de uma ata de registro de preços da qual não tenham feito parte na fase licitatória ainda que de esferas diferentes o órgão não integrante da ata que queira fazer uso deste tem que atentar para a necessidade de se promover ampla pesquisa mercadológica e comprovar a vantagem real que a administração pública teria ao não realizar novo procedimento licitatório o gestor ao autorizar a carona em uma ata de registro de preços deverá se acautelar com as medidas necessárias para assegurar que esta ata é a melhor existente dentre as publicadas na região o gestor que autorizar a carona será responsabilizado por vícios e irregularidades que vierem a ser apurados na ata em que pegou carona ficando sujeito às punições devidas não adquirir produto duas vezes seguidas por carona pois o órgão passa a ter oportunidade de fazer consócio com o órgão gerenciador se considerar situação vantajosa propiciando a economia de escala mencionada no decreto número 3.931 de 2001 que trouxe a inovação a carona só permite a contratação dentro do prazo de validade da ata a que está aderindo em face do artigo 8º parágrafo 3º do decreto número 3.931 de 2001 acrescido pelo decreto número 4.342 de 2002 a carona poderá adquirir até 100% dos quantitativos registrados na ata que está aderindo destaquei toda essa direção essa orientação foi dada aqui pelo tribunal na consulta que teve como relatou o conselheiro Valmir Ribeiro uma consulta à Secretaria Municipal de Saúde verifica-se que a adesão a ata de registro de preços é possível contudo a necessidade de comprovação de ampla pesquisa mercadológica de modo a confirmar se é mais vantajoso para a administração em aderir a ata de outra entidade no presente caso em análise não exauriente não restou demonstrado pela responsável que assim procedeu uma vez que embora tenha realizado pesquisa de preços não fez quanto a outras atas que porventura estavam vigentes inclusive não observou que a empresa vencedora foi declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União que embora restringe-se à administração pública federal nada obsta que assim preveja o edital do certame bem como que antes da decisão acerca da adesão o portal da transparência seja consultado sempre de acordo com os princípios da legalidade impessoalidade moralidade e eficiência nos termos do artigo 37 capto da Constituição Federal ademais quanto a busca é incessante pelo melhor preço isso deve sempre ocorrer uma vez que a regra é realizar a licitação nos termos do artigo 37 21 da Constituição Federal e a adesão à ata de registro de preço e posterior contratação ou seja momento em que não é realizada a licitação pela unidade há de estar perfeitamente demonstrada a economia de recursos públicos o que repita se parece não ser o caso examinado nesses autos é a lição do professor Jorge Ulisses Jacobi ao discorrer sobre as restrições ao carona em síntese são as seguintes só pode comprar até o limite de quantidades registradas somente pode aderir a atas que tenham licitado quantidade superior à estimativa de sua própria demanda por exemplo um órgão pretende comprar no exercício 100 unidades de computadores mesmo que existam na praça duas atas disponíveis de 50 unidades cada não poderá ser carona nessas atas porque a proposta de 100 unidades ainda não foi licitada contudo se existir na praça três atas por exemplo com 200 500 e mil unidades disponíveis poderá comprar 100 unidades em qualquer delas porque em todas as três a quantidade de 100 unidades foi licitada deve obedecer as regras de pagamento que o órgão gerenciador B colocou no edital e esse é o dever comprovar no processo como em qualquer licitação que o preço de aquisição é compatível com o de mercado a DAFO realizou o cotejo conforme planilha anexo e que deveria ter sido impressa por ocasião da atuação do feito já que era documento integrante da comunicação interna enviada entre os preços contratados com os constantes em outras atas em vigor desde 2016 especialmente as da SESACRE FUNDACRE Hospital Regional de Juruá e Prefeituras Municipais de Rio Branco Manso Lima e Emanuel Urbano tendo sido constatado sobre o preço de alguns itens quanto a eventual superfaturamento não há nos autos a informação quanto a aquisição ou não pela Prefeitura de Brasileia de medicamentos que estejam com preço superior às atas já mencionadas se isso houver ocorrido será cabível sua devolução a menos que o erário municipal seja recomposto desse modo em que pese ainda ser necessário que outros documentos sejam colacionados aos autos verifica-se que deve ser imediata a manifestação desta corte de contas no intuito de resguardar não só o erário mas garantir que a legislação em vigor seja obedecida assim como os princípios que regem a administração pelo que se afigura correta a adoção de medida cautelar pela regra incerta no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas código de processo civil pode ser aplicado subsidiariamente sendo pertinente destacar que nos termos dos artigos 297 300 e 301 do mencionado estatuto pode o julgador determinar as medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela provisória no presente caso se mostra de plano o desacordo com as normas vigentes e os princípios que as norteiam tendo em vista a adesão à ata de registro de preço cuja vencedora foi declarada inidônea e sem a devida demonstração de vantagem para a administração tendo sido constatado sobre o preço de diversos itens registrados sendo disposto com fundamento no artigo 36 inciso 10 da lei complementar estadual número 38 bar 93 e artigo 6 17 do regimento interno desta corte de contas determina em caráter cautelar e se abstene a senhora prefeita municipal de Brasileira de adquirir os produtos constantes nos itens em que foi constatado sobre preço pela DAF desse tribunal de contas até o julgamento final deste feito até a realização de procedimento licitatório ou nova adesão pelo município de Brasileira levando sem conta a maior vantajosidade para a administração municipal observe a senhora prefeita municipal de Brasileira o contrato firmado com a pessoa jurídica marca comércio limitado especificamente na hipótese de seu descumprimento busque a senhora prefeita municipal de Brasileira imediata recomposição horário se acaso houver adquirido medicamentos nos quais foi apontado sobre o preço a DAF continue a acompanhar as contratações realizadas pela prefeitura municipal de Brasileira seja enviada a cópia desta decisão ao presidente da Câmara de Brasileira e a corrigidoria desta Corte de Contas com fundamento no artigo 4º 7º do respectivo regimento interno aprovado nos termos do artigo 5º do assento regimental número 5º de 15 de 9 de 2016 em razão da urgência do caso submeteria a presente decisão o que é que eu faço e após a manifestação do plenário e a realização das comunicações necessárias pela Secretaria das Sessões devem os autos serem encaminhados a DAF para prosseguimento da instrução do feito e individualização da responsabilidade pelas irregularidades detectadas públicas com a palavra o nobre representante do Ministério Público para o seu pronunciamento senhoras e senhores uma pergunta esse processo não tramitou no Ministério Público certo em nome da racionalização da celeridade processual inclusive inerente ao tipo de processo em mesa eu tomo conhecimento agora da medida de sua excelência relatora concordo com ela e deixo o Ministério Público reservado a pronunciar-se sobre o mérito do processo decorrente dessa medida cautelar ou desse processo cautelar e peço que se registre na ata essa nossa manifestação de maneira a suprir a necessidade de posicionamento do tribunal em qualquer tipo de processo que esteja sob a competência do tribunal de contas na forma do artigo 21 da nossa lei orgânica é o nosso parecer coloco em apreciação a cautelada nobre conselheira do Cineia com a palavra o conselheiro José eu esqueço a solicitação do nobre relator excelência e aprovo o conselheiro o conselheiro José ou Antônio Jorge Malheiro excelência eu acompanho a nobre relator com relação a cautelar inclusive tem os dois processos originais e fizemos a notificação do gestor com prazo de cinco dias pedindo inclusive a comparação dos preços ajustados com a tabela do sistema de saúde então na mesma linha eu aprovo para cautelar mas essa sua opinião já consta não é que são processos distintos tem processos distintos e é na original e na original nós demos cinco dias para que o processo onde houve adesão se pronuncie e que também acompanha a comparação com os limites de valores de remédios que vem na tabela hoje da agência o que ele está esclarecendo não tem a ver com essa porque nesse especificamente em Brasileia o conselheiro Malheiro é o relator do original do original da onde saíram três municípios aderindo o conselheiro Malheiro é o relator do processo original só que esse daqui é de Brasileia o dele é o de Feijó perfeito e a conselheira Dulce cautelarmente já diz aguarda até nós analisarmos o final então está perfeito Feijó conselheiro Antônio Cristóvão acompanha a conselheira Dulce na íntegra senhor presidente conselheira na Lugoveia acompanho e eu gostaria eu queria eu não sei se é esse que tem capixaba não 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 é esse não são quatro prefeituras envolvidas duas com o conselheiro Malheiro uma comigo e outra com o conselheiro Zé Lugue porque também tem uma situação de capixaba que pegou uma uma carona para uns municípios uns municípios de não eu sei é que eu quero relatar essa situação porque ela é pertinente para o momento é de pegou uma carona para os municípios do Amazonas e aí foram alguns municípios do estado do Acre e como eu estou com capixaba eu encaminhei já tem mais ou menos uns 20 quase um mês que a presidência é é encaminhe a DAFO que a gente possa fazer diligência e e doutor João é eu não tive nenhuma resposta porque tem um problema para que os conselheiros possam ser rápidos infelizmente a gente precisa também que esses procedimentos infelizmente burocráticos eles possam também serem rápidos então eu eu estou falando isso porque é numa situação de capixaba que eu sou a relatora esse esse bienio é eu já fiz esse procedimento já tem quase um mês esse procedimento e até agora eu não tive resposta para que a gente possa também encaminhar essas coisas rápidas a gente precisa ter resposta então eu quero parabenizar a conselheira Dulce a DAFO a equipe do Lincoln desses procedimentos rápidos agora esses procedimentos rápidos precisam também ter que seja encaminhado rápido para que a gente possa tomar os procedimentos necessários então voto na íntegra com a conselheira conselheira só que senhor Jorge sr. presidente eu queria consultar o doutor Mário porque aqui nós temos esse procedimento de nas cautelares da urgência que a gente decida e depois faça a remessa então para que no procedimento no rito normal o ministério público se manifeste então nesse caso vocês estão pedindo que antes da cautelar vocês sejam ouvidos isso e nós vamos acatar porque o processo cautelar também embora tenha uma característica a semelhança do processo comum ele é um processo de competência do plenário e todo processo de competência do plenário exige a manifestação do ministério público o faz de maneira racional mas o ministério público não pode ser eliminado aliás não é burocracia é questão de ser um peso e contrapeso dentro do sistema então o que vocês estão pedindo agora é que antes das cautelares do ministério público não, não excelência assim eu também já tive o mesmo procedimento e aí conseguimos conversar seria assim como a decisão da cautelar é monocrática então nós poderíamos emitir a cautelar e aí só traríamos ao pleno após a oitiva do ministério público ou a oitiva pode ser e isso inclusive tem sido ágil porque às vezes até levamos em mãos e já voltamos com ela em mãos é porque a legislação prevê o ministério público não quer um prazo excepcional mas pelo menos o mínimo o que a legislação prevê é que em emitindo a cautelar na sessão seguinte nós somos obrigados a trazer então nós temos que mexer na nossa legislação para permitir que emita-se a cautelar e não traga ela para o pleno antes da manifestação do ministério público excelência um complemento o ministério público não faz questão de trabalhar demasiadamente na cautelar a feridas os pressupostos de sua aplicação evidentemente o ministério público vai concordar com a medida porém essa informação esse processo vai chegar ao ministério público aqui no dia da sessão de uma cautelar agora de manhã o ministério público não faz questão de um prazo dilatado mas faz questão de um conhecimento prévio inclusive a remessa foi a decisão foi encaminhada ontem para todos os conselheiros para a conselheira substituta e também para o procurador-chefe do ministério público não chegou mas foi encaminhado a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho eu acompanho a relatora e sou favorável a medida cautelar pois não na unanimidade nos termos do entendimento da conselheira relatora não havendo expedientes passamos as comunicações com a palavra o nobre representante do ministério público excelência só um bom dia a todos especialmente aos que vieram assistir a nossa sessão até a próxima coenão procurador conselheiro José Augusto membro de aposentos excelência o fim de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Malheira na forma cumprimentar todos os presentes na área da comunicação Antônio Cristóvão bom dia a todos senhor presidente conselheira do Siné senhor presidente eu gostaria de dar um bom dia a todos que nos ouvem também pela rádio e também aos que aqui nos assistem e a todos nós que nós tenhamos um bom dia obrigado obrigado conselheira conselheira Ana Lugoveia também só cumprimentar a todos e a todos senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência cumprimentar todos os presentes que nos acompanham pela rádio não tenho nada a comunicar muito obrigada então encerramos a votação e convocamos outra sessão para o dia e hora regimental